da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Registramos e agradecemos a presença da presidente da Comissão de Educação, deputada Beatriz Serqueira. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater com os moradores de Congonhas e região os transtornos causados e os impactos socioambientais resultantes da decisão do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, que autorizou a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a expandir a capacidade de um plano de beneficiamento de minério localizada na Casa Mina de Pedra, no município, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quem vai tomar as cento às doze? Não. Registramos e agradecemos a presença e convidamos a tomar assento à mesa Ana Carolina Damota Dal Pazolo, subsecretária da Subsecretaria de Regularização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convidamos também a tomar assento à mesa o prefeito municipal de Congonhas, aliás, o secretário municipal de meio ambiente da Prefeitura Municipal de Congonhas, Marcelo José Nunes Moreno. Vinícius Alcântara Galvão, promotor de justiça, curador de meio ambiente e urbanismo, da comarca de Congonhas. O senhor, convidamos também, Eduardo Sanches, gerente, Eduardo Sanches, gerente-geral de sustentabilidade da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. Convidamos também Padre Antônio Clare Fernandes, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. Amado. Também convidamos a tomar assento à mesa Domingos Teodoro Costa, representante do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas, IHGC, e da Academia de Ciências, Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas. Deixa eu... Não pode deixar de lado, porque eu não passo a pergunta, convidamos também a tomar assento à mesa, Sandoval de Souza Pinto Filho, diretor de um ambiente de saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas. Convidados e não compareceram, e nem enviar representante, Renato Teixeira Brandão está sendo apresentado pela Ana Carolina da Mota da Alpa Zolo. O Emerson Ronan Inácio, presidente da Câmara de Esporte de Congonhas, não compareceu, e também Tobias Tiago Pinto Vieira, conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN, e representante da Associação ProMutuca. Para mim, tem problema nenhum. Convidamos também o gerente de meio ambiente da CSN, João Batista da Silva, e o gerente de projetos da CSN, Elias da Silva. Elias da Silva. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública, concedo a palavra para as considerações iniciais à senhora deputada Beatriz Cerqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os convidados, convidadas, mas uma boa tarde muito especial a toda a população, comunidade de Congonhas, que se deslocou, e está aqui hoje para essa audiência. Quero agradecer aos membros da Comissão de Administração Pública, que aprovaram o requerimento para que essa audiência pudesse ser realizada, requerimento de minha autoria, e agradecer ao presidente da comissão pelo agendamento da audiência. Já tem um tempo que nós tentamos, mas muitas lutas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo, mas esse era um compromisso nosso de realizar esse importante debate. E as nossas audiências, elas não têm um caráter de evento, elas têm um caráter de ser um processo dentro da atividade parlamentar, de modo que daqui, inclusive, gerem encaminhamentos para a continuidade do acompanhamento da situação que gerou a nossa audiência pública. Bem, eu tenho um rápido histórico, presidente, para lembrar a todos que estão nos acompanhando pelas redes da Assembleia Legislativa, por que essa audiência é necessária e ela é tão importante. Desde 2008, a população de Congonhas se mobiliza em torno de problemas apresentados pela atividade minerária exercida pela Companhia Siderúrgica Nacional. No município, aqui no município de Congonhas. Aqui não, não é lá, no município de Congonhas. São inúmeras as denúncias de que a empresa mantém a postura sistemática de não dialogar e de não prestar as devidas informações. A barragem Casa da Pedra é um dos exemplos. A estrutura passou por processo de altiamento sem licença regular em 2012 e apresentou falhas em 2013 e 2017, intensificando a insegurança e o temor coletivo que paira sobre o município de Congonhas, Jaceaba, Belo Vale, Moeda e demais municípios dos vales, dos rios Paropeba e São Francisco, posto que Congonhas encontra-se nas cabeceiras. Abaixo da maior barragem da América Latina, em zona urbana, maciço de 84 metros de altura, que represa 65 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, vivem cerca de 4.800 habitantes dos bairros Cristo Rei, Eldorado, Residencial, Walter, Monteiro e Grand Park. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas poderiam ser atingidas imediatamente em caso de rompimento da estrutura e centenas de milhares de pessoas se considerarmos a bacia do Rio Paropeba. Em março de 2019, a promotoria de Congonhas recomendou e posteriormente ajuizou uma ação civil pública requerendo a retirada dos moradores dos bairros, Cristo Rei Residencial, o aluguel dos realocados custeados pela CSN, remanejamento da creche municipal Dom Luciano e da escola municipal Conceição Lima, que estão na área da Mancha. Os alunos da creche e da escola, que permanecem fechados, foram remanejados, entre outras unidades do município. Em fevereiro de 2019, eu estive em Congonhas. Participei de uma atividade, uma assembleia promovida pelo MAB, presidida pelo Padre Clareno. Foi isso, Padre? Meu Padre Clareno. Estivemos lá em Congonhas e trouxe, tanto ao plenário quanto à mesa diretora da Assembleia, requerimento, naquela época solicitando o encaminhamento à defesa civil estadual pedido de informações sobre as áreas de risco no município de Congonhas e região, em função da existência de barragens de rejeito de mineração. Também apresentei na Comissão de Direitos Humanos requerimento à CSN, pedindo providências com visas à transferência da escola municipal e da creche que se localizavam próximas à barragem. Um imediato plano de realocação provisória das famílias que desejassem sair da área até que fosse providenciado o fim das barragens. Há um imediato plano com prazos estabelecidos para o fim das barragens, ou descomissionamento. Um plano de segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, além da garantia de emprego. Cobramos também a elaboração de um plano de emergência para o distrito de Caetano Lopes, em Jaceaba, e que todas as ações fossem elaboradas com ampla participação da comunidade. Em novembro de 2021, mediante a solicitação de ampliação da outorga de água realizada pela CSN, atendendo ao apelo da União das Associações Comunitárias de Congonhas, eu encaminhei ofício ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, à Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Congonhas e ao Instituto Mineiro das Águas, pedido de informações técnicas sobre os estudos que embasaram o pedido. Espantosamente, no dia 29 de abril de 2022, durante reunião ordinária da Câmara de Atividades Minerárias do COPAN, o famoso COPAN, foi concedida a licença ambiental para a CSN ampliar em 50% a produção de uma das plantas do Complexo Minerário Casa da Pedra. Importante ressaltar que nessa mesma reunião foi concedida a licença para a tamiza minerar na Serra do Curral. A sociedade civil que acompanhou a reunião questionou o fato de dois projetos complexos e controversos constarem na mesma pauta. Socioambientalistas de Congonhas denunciam a estratégia da empresa em fragmentar seus processos de licenciamento, o que impede a devida participação popular, aumentando de sobremaneira os riscos e os impactos nocivos que se abatem sobre as pessoas, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural que a cidade dos profetas abriga. A população sofre diariamente com a poeira gerada pelas extensas áreas de lavra localizadas no território. A CSN é a segunda maior exportadora de minério de ferro no Brasil e a sua mina Casa da Pedra é a maior existente em Congonhas, seguida pela Vale e Ferro Mais. O município é atualmente altamente refém da atividade econômica da mineração, arrecadando consideravelmente, no entanto, enfrenta diversos problemas, como perdas de nascentes, poluição de águas do curso das águas e a poeira que se espalha pela cidade. O cenário exposto em prospecto enviado pela CSN no mercado de ações é de uma expansão vertiginosa, que indica a elevação de produção da mina Casa da Pedra de perto dos atuais 35 milhões para 108 milhões de toneladas nos próximos 10 anos, situação que causa enorme inquietação e insegurança na comunidade. Foi por esse histórico, então, que nós trouxemos o debate aqui à Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa. A situação, presidente, é grave. Eu não canso de me espantar como que depois de um rompimento de duas barragens, onde 20 pessoas morreram em 2015, outras 272 pessoas morreram em 2019, nós ainda avançamos em Minas Gerais com projetos tão complexos e que geram tanto impacto na vida das pessoas, principalmente através de votações no COPAM. Assustador como que, apesar de todos os questionamentos, de todas as avaliações e de todos os estudos, as atividades de grandes empreendimentos minerários seguem um curso extremamente livre, livre, aqui que deveríamos cuidar e zelar pela vida do povo, pelo direito à água para o povo. Minas Gerais nós temos ficado conhecidos como o Estado que zela pelo direito das mineradoras. E não é raro a dinâmica de executivos que passam a defender interesses das mineradoras, atuando inclusive em nome dessas mineradoras. A Serra do Curral foi um exemplo lamentável disso que nós estamos vivendo. São essas as considerações, presidente. É importante que nós possamos ouvir a comunidade que veio, é importante que a empresa nos dê os esclarecimentos necessários e pertinentes e que nós possamos sair daqui com encaminhamentos que atendam a comunidade. Eu tenho um posicionamento muito claro, muito explícito. Nosso mandato se pauta pela defesa da vida. Nosso mandato se pauta, portanto, pela defesa das comunidades atingidas pelos grandes empreendimentos minerários. A falta de informações, o controle dos processos, a ausência de um processo transparente, são marcas das atividades minerárias dos grandes empreendimentos aqui no Estado. Por isso que a gente realiza as audiências públicas, porque é o espaço que nós temos junto com a população afetada pelas práticas de violação de direitos das mineradoras, é o que nós temos para disposicionarmos ao lado das comunidades e assim exigir procedimentos que respeitem a população. São essas as minhas considerações, presidente, agradecendo a vossa excelência pelo agendamento da audiência. Valeu. Obrigada. Obrigada. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que se porão de até cinco minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Registramos, também agradecemos a presença, nos acompanha remotamente, Tobias Tiago Pinto Vieira, conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAN, e representante da Associação ProMutuca. A presidência informa ao público presente que, caso alguém queira fazer uso da palavra, deverá se inscrever junto à assessoria. A presidência informa que essa reunião poderá ser acessada. Acho que já no encerramento, né? Vamos lá, gente. Nós vamos ouvir primeiro os representantes da comunidade, na sequência, nós ouviremos os órgãos governamentais, e, na sequência, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, na sequência, eu passo a palavra ao padre Antônio Claré Fernandes, membro da Coordenação Estadual do Movimento Atingidos por Barragens, MAP. Antes, porém, eu convido a tomar a assumir a presidência dos trabalhos a deputada Beatriz Serqueira. A todos, uma boa tarde e um bom trabalho. Boa semana para nós. Obrigada. Com a palavra, o padre Antônio Claré para as suas considerações. Boa tarde para todos e para todas. Boa tarde à deputada Beatriz Serqueira. Em nome dela, como é de praxe, então, nós cumprimentamos toda a mesa. O que lhes parece? O homem ganancioso vende sua melhor vaca leiteira, empresta o dinheiro ao comprador, em modestas prestações, subsidia tudo a favor do interesse dele. O preparo do pasto, a construção do curral, a contratação dos empregados, o beneficiamento do leite, sua logística de transporte, por rodovia e trem, até sua entrega ao estrangeiro. Com tanta sombra e água fresca, a vaca cresce e se multiplica, e pisoteia a terra e a água, e contamina o ar e o lençol freático, e pisa o povo e as autoridades, e leva todo o leite embora, e deixa crianças famintas e jovens sem oportunidade, idosos abandonados, e um curral fedorento dentro de nossa própria casa. E a vaca ainda recebe sérios elogios, porque cresceu tanto nessa pastagem privada. E tem as porteiras abertas e escancaradas para sua expansão desordenada e violenta. Esse é o caso da privatização em nosso país. O bônus é sempre das vacas, o ônibus é do Estado brasileiro, e o prejuízo é do povo. Esse é o caso da Vale e seus dois crimes maiores. Esse é o caso também da CSN. Em 2021, as mineradoras levaram 16 milhões do ferro de Congonhas e deixaram o farelo de pão, que é considerável, de quase 600 milhões. Porém, nada do pão inteiro, nem o farelo do pão, são usados a favor do povo brasileiro. A dívida social, ambiental e cultural da CSN e das outras mineradoras em Congonhas, em toda a região, é enorme, quase já empagado. O drama maior é das quase 20 mil pessoas, ou talvez até mais, que moram nas proximidades do complexo de barragem Casa de Pedra. Medo, adoecimento, negação de direito elementar de morar em lugar seguro. Mas toda a cidade é atingida. Fechamento da creche do Luciano e da escola Conceição Lima Guimarães, poluição do ar e contaminação da água, aumento das doenças respiratórias e da incidência de câncer, degradação dos bens culturais, provocado por abalo de trem de carga, que sem necessidade, corta a cidade dia e noite e pelo pó de minério que corrói os profetas do nosso mestre Aleijadinho. E afastamento de turistas. Tudo isso se agrava com as mudanças climáticas, que se esperava para bem depois, que já chegaram, que aumenta os riscos de eventos fortes, chuvas, tremores, com intervalos sempre menores. Apesar de tudo isso, a precaução dá lugar ao cifrão e a expansão dos negócios da CSN é absurdamente aprovada. O povo e suas organizações, no entanto, não estão de joelho. Prova disso somos nós, mulheres e homens, todos e todas aqui hoje, diante de tanta prepotência e de entreguismo. O sindicato Metabase em Confidentes, que é parceiro nosso, que representa bem a classe trabalhadora, reage. Quando falamos de expansão de um empreendimento minerário no Estado, nas cidades minerárias, vem logo em mente uma pergunta. A quem está servindo e qual a real necessidade dessa expansão? Haverá mais empregos? Melhorará a vida das cidades e dos trabalhadores? Bem, a realidade que os trabalhadores da mineração, sobretudo da CSN, é o quanto a expansão está a serviço da empresa. Há quatro meses, conta o sindicato, houve uma explosão de luta dos trabalhadores pedindo socorro. A CSN tem os salários mais baixos e faltam em muitas famílias as condições de vida e até de alimento. Nos últimos anos, em plena pandemia, e mineração e a CSN, as empresas de mineração e a CSN, estão numa ofensiva para aumentar a jornada de trabalho dos trabalhadores de seis pasme para doze horas, atacando com assédio, ameaça e pressão, muita chantagem. Em pandemia, pouco se fez no combate à contaminação dos trabalhadores, enquanto a empresa obteve lucro absurdo, crescendo três CSNs no ano só. Essa expansão só interessa aos donos da CSN, aos acionistas. Uma expansão precisa ser discutida e controlada pelos trabalhadores, diminuindo sua jornada de trabalho, gerando emprego, diversificando a produção para além da mineração e, sobretudo, valorizando o trabalho dos trabalhadores e das comunidades, que, no final das contas, são esses que geram toda a riqueza desse país e de qualquer parte do mundo. a Unacom, que é a União das Associações de Congonhas, destaca que a atual expansão de uma das usinas de 10 para 15 milhões de toneladas ano significa mais um passo sem a devida transparência para triplicar a extração de minério em casos de pedro. A reivindicação é por transparência nos licenciamentos, não como esse que aconteceu no Copan, e clareza como a empresa alcançará o objetivo que apresentou o mercado sem sufocar mais a cidade com poeira e sem causar escassez de água a médio e longo prazo. Diante do exposto, o MAB e seus parceiros reivindicam, também juntamente com as autoridades a nosso favor, reestatização das empresas privatizadas com controle social e sem mais privatizações. Que as empresas mineradoras sejam obrigadas a pagar por seus crimes e a sua imensa dívida social. No caso específico de Congonhas, agir por precaução, possibilitando ao povo morar e viver em lugar seguro, construção dos espaços educativos, também local seguro, pois fechados desde fevereiro de 2019 pelo risco de rompimento de casa de pedra, isso aqui foi logo após o rompimento de Brumadinho, então o pessoal ficou muito e continua muito preocupado, aproveitando aproveitamento racional da água com prioridade absoluta para o povo, animais e plantas, que aliás a própria lei já coloca isso, transparência nos licenciamentos e no funcionamento dos negócios das mineradoras, particularmente hoje da CCN, através de oportunidade de participação direta do povo, criação de mecanismos de participação efetiva da classe trabalhadora e das comunidades em geral, para que o Cefen, que é a compensação financeira pela exploração minerária, seja aplicado com transparência na sua finalidade primeira, que aliás é a intenção da lei, aproveitar o tempo das chamadas vacas gordas, ao menos para as empresas e para alguns governos, e o município se reestruturar para o tempo das chamadas vacas magras, que virão necessariamente, pois o minério é finito. nós agradecemos a oportunidade que tivemos de expressar nesse pensamento que é do MAP, mas do MAP também, enquanto população que vem buscando se organizar. Muito obrigado. Claro, é nós que agradecemos. Passo agora as considerações do Domingos Teodoro Costa, do Instituto Histórico Geográfico de Congonhas e da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas para as suas considerações. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os conterrâneos de Congonhas, a deputada Beatriz Serqueira e os demais componentes aqui da mesa. É uma oportunidade ímpar. Eu nasci em Casa de Pedra e ainda jovem eu saí de Casa de Pedra e fui morar em Congonhas. e o motivo é que a siderúrgica estava em expansão, as casas teriam que ser destruídas e aonde tinha as residências iria construir a mineração. Talvez um erro de estratégia. É possível. Mas ali tinha sentimento, ali tinha vida. e grande parte daqueles moradores hoje eu não tenho nenhuma mais referência sobre a minha casa, a minha rua, a minha escola. Então, todo aquele histórico, toda aquela vivência que eu tinha em Casa de Pedra acabou. Não sou contra a expansão. Eu acho que a mineração tem que ser sustentável. quando a gente fala de sustentável, a gente pensa numa boa qualidade de água, uma boa qualidade do ar e, principalmente, qualidade de vida. Qualidade de vida para os moradores de Congonhas. Infelizmente, isso não vem ocorrendo. Eu gostaria de fazer uma síntese do trabalho. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, entreguei para deputados, são 35 páginas. primeiro, eu gostaria de parabenizar a Prefeitura de Congonhas por disponibilizar as informações. É pública. O que eu vou apresentar aqui, eu simplesmente procurei criar uma ótica de análise, observar o conteúdo que está ali e extrair dele informações que eu acho que são pertinentes e que pode dar uma nova direção, um novo caminho para a gente. Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês a qualidade do ar no município de Congonhas. Essa pesquisa, ela foi encabeçada por mim e pelo Sandoval e pertencemos ao Instituto História Geográfica de Congonhas. A fonte de pesquisa foi a página da Prefeitura no item qualidade do ar, boletim diário por poluente. Período, do dia primeiro de janeiro ao dia que eu estou dizendo é o período que eu monitorei. Lá existem informações de aproximadamente quatro anos, ou seja, esses dados estão disponíveis há quatro anos e com sinceridade eu não sei o que foi feito para extrair dali e tomar um procedimento, mas eu acho que agora é essa oportunidade. Então, o período monitorado, o período que eu vou apresentar para vocês é do dia primeiro de janeiro ao dia quarta de agosto de 2022. Qual é o objetivo? Devido às constantes nuvens de poeira que assolam o município de Congonhas, a sensação é de elevação do problema. O Instituto Histórico Geográfico de Congonhas procurou levantar informações e colaborar com propostas para a melhoria do ar que respiramos. Pessoal, hoje o sistema na prefeitura são 13 estações que monitoram toda a área delimitada do município de Congonhas. Essas informações de maneira instantânea, assim que é detectado o alarme, ele é reportado à Secretaria do Meio Ambiente de Congonhas e à Fundação Estadual do Meio Ambiente. Eles pegam essa informação, vão extrair aquelas informações e a partir delas deveriam criar procedimentos, ação. Qual que é a nossa proposta? Criar metas. É fundamental que se criem metas. São Paulo fez isso com a poluição lá que é um agravante intenso. Placas de carro ímpar, placas de carro par, e por aí eles foram tentando controlar. criar metas. Criar metas seria o quê? Definir procedimentos a serem cumpridos visando a melhoria gradativa do ar. Estabelecer um plano de ação seria padronizar conforme o melhor conhecimento científico, o melhor conhecimento científico e não machismo priorizando a saúde pública e reduzindo ao máximo os danos provocados pela poluição do ar. pessoal, eu peguei esses dados e eu assustei com sinceridade assustei. Não sou especialista na área, cabe a um cientista dessa área, mas eu por 18 anos trabalhei na Embratel como analista de sistema e lá eu tive a oportunidade de analisar gráficos e quando eu peguei e joguei numa base de dados essas informações me assustaram. No estudo realizado foi anexado um gráfico sobre a qualidade do ar no município de Congonhas. Grande parte dos eventos ocorridos foram partículas inaláveis MP10 com status de moderado. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu também, não sabem exatamente o que quer dizer isso. Isso é uma espécie de poeira que está presente no ar, no ar provocado pela mineração. Quando o vento aumenta, as condições são favoráveis, desce de caixa de pedra e cria aquela nuvem que fica em Congonhas. Naquela nuvem tem partículas MP10 e MP2.5 que é pior para a saúde da população. A MP10, segundo estudos, eu vou me ater a estudos, ela não é tão grave. Mas eu fico em dúvida a incidência, a constância dessa informação. Se você tem uma poeira que ela é constante, algo que talvez não fosse grave, ele se torna grave. Porque todo dia o morador de Congonhas abre a porta, abre a janela, o que ele encontra? A poeira. Se ele vai limpar o móvel, a intensidade de poeira é intensa. E são sensores de informação. Essa poeira fica onde? Ela vai para a água. Ela vai para o nosso sistema respiratório. está certo? E quando, se você ler na íntegra, a gravidade da intensidade ou da qualificação moderada, ela também é preocupante. Eu peguei, estabeleci um gráfico, se dá para colocar o gráfico, isso, é aquele gráfico de cima colorido. Eu não sei se vai dar para todos observarem daqui, mas eu distribuí alguns para vocês e posso distribuir todos também. eu vou me ater em algumas informações. Naquele gráfico, ele tem dois itens de monitoração, qualidade do ar boa e qualidade do ar anormal. Se nós temos três estações que são monitoráveis, se uma delas apresenta o evento, a qualidade do ar não está boa, concorda? Se são todas, saiu o problema muito mais intenso. Então, olha só, naquela primeira coluna da esquerda de vocês, do meu lado aqui, janeiro, mês de janeiro, a graduação ali na escala vai de zero a trinta. Em janeiro, olha só, pessoal, por que de zero a trinta, o mês normalmente médio tem trinta dias, tem trinta dias, então, por isso que está de zero a trinta. Em janeiro, aquela coluna acinzentada é qualidade do ar boa, qualidade do ar boa ali são quinze dias. Qualidade do ar anormal são dezesseis dias, ou seja, mais de cinquenta por cento da qualidade do ar no mês de janeiro foi ruim para a população de Congonhas. Eu já vou saltar para maio, porque eu não vou ficar repetindo os gráficos ali. Maio, a primeira coluna direita acinzentada é quatorze dias de anormalidade, desculpa, é quatorze dias de qualidade de ar boa. Então, a coluna acinzentada é quatorze dias de qualidade do ar boa. E logo a seguir são dezessete dias de qualidade do ar ruim. Em junho, seis dias com a qualidade do ar boa, vinte e quatro dias, quase um mês inteiro com qualidade do ar ruim. junho, três dias com a qualidade do ar boa. Três dias, três dias. E vinte e oito dias com a qualidade do ar ruim. Então, é claro que todo mundo que olhar aqui é gráfico assusta. O que eu fiz? Aquelas informações, elas foram estratificadas. O que é isso? Todas elas estão pontuando alarmes anormalidades diárias extraídas dos dados da Prefeitura Municipal de Congruência. Se você quiser pegar um determinado dia e analisar, lá vai estar que a normalidade ocorreu. Pessoal, um fato interessante. Eu vou ler rapidamente aqui, não está no gráfico ali, mas eu acho importante. Me permitem. Qualidade do ar moderada? Ela vai de 41 a 80. Esse é o índice de medida. 41 a 80. Possíveis efeitos à saúde. Está escrito aqui. Isso conforme fonte do CETESP de 2019. Pessoas de grupos sensíveis, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas podem apresentar sintomas como tosse, seca e cansaço. Aí depois tem um item aqui que fala a população em geral não é afetada. Então, o seguinte, essa informação faz parte do escopo e está no trabalho aqui. Está no trabalho. Pessoal, dando seguimento à nossa informação, a qualificação dos itens supervisionados. Também não está no gráfico ali, mas que eu acho fundamental falar. De forma inteligente, eu estou falando porque eu trabalhei com monitoração e eu sei e tive a oportunidade de elogiar o pessoal da prefeitura quando peguei o sistema. É claro que pode ter ultrapassado, talvez tem que ser feita alguma coisa de melhoria, mas o sistema é muito bom. O sistema é qualificado como muito interessante. São Paulo já adota as maiores das empresas onde tem índice de poluição grande, sim. Lobo Leite, a estação de Lobo Leite, o que é que ela monitora? Eu vou fazer isso para a gente ver o porquê que eu assustei. Lobo Leite, parâmetros monitorados, dióxido de enxofre, SO2, dióxido de nitrogênio, NO2, monóxido de carbono, CO, esse a gente sabe, da escola, a gente acostumou com ele, ozônio. Eu sempre pensei no ozônio lá em cima, que eu venho da área mais operacional, mas depois eu vi que tem ozônio aqui e tem ozônio rondando as nossas casas. Partículas inaláveis finais, MP2.5, partículas inaláveis MP10, partículas totais em suspensão, PTS. aí o pessoal pegou determinadas estações e com um estudo que eu achei muito interessante, pontuou que alarme ele queria pegar. Esse alarme, sabe como que é feito? É espécie de um filtro, uma peneira. A partícula cai ali e de acordo com a densidade dela, o tamanho, você vai qualificar se é MP2.5 ou se é MP10. Está certo? Isso para o pessoal que talvez não tenha muito hábito a trabalhar com isso. essa informação não é a primeira que se pega que ela é informada como precisa, não. A boa estatística diz que pelo menos você tem que ter três medidas para estabelecer média e através dessa média você qualificar aquele item. Então, olha só, essas que eu citei para vocês, eu comecei a observar, está todas elas aqui. quando eu cheguei na estação de Lobo Leite, eu vou pular aqui também, porque não está ali, mas eu acho que é fundamental dizer. Quando eu cheguei na estação de Lobo Leite, no mês de janeiro, mês de janeiro, no dia 2 de janeiro, teve a partícula, ou seja, foi monitorado ozônio e a graduação dele na escala que vai até 70 aqui, foi aproximadamente 42. no dia 6 de janeiro, de novo, ozônio e chegou aproximadamente quase 50 e teve um ápice aqui, maior intensidade. No dia 12 de janeiro, dia 13 de janeiro, chegou aproximadamente em torno de 60. Então, olha só, são valores que assustam, porque quando a gente olha lá, lembra da escala que eu falei que vai de 41 até 80? Está muito acima da metade, você concorda? Está muito acima da metade estabelecida, então é preocupante. E outra coisa, e olha só, foram no mês de janeiro, foram 1, 2, 3, 5 dias com ozônio apresentando em Lobo Leite. Existem outras situações aqui também. Dando prosseguimento à nossa informação, eu achei que além disso e como eu qualifiquei o sistema de monitoração que eu entendo é bom, é claro que é preciso de ter manutenção, mas fundamental num sistema de monitoração, sabe qual que é? É pegar a informação e trabalhar com ela, não é arquivar, não é guardar. Então, o que é que nós fizemos aqui? Uma proposta, deputada, que eu gostaria de fazer para a senhora. Vou concluir, vou concluir. Só me desculpe. Vou concluir. concluindo, a nossa proposta, que a gente não poderia só apontar problemas, sem dar uma ideia, um norte, mesmo que ele seja discutido, talvez melhorado, aprimorado, tem problema. Criar metas, ou seja, definir etapas de procedimentos a serem cumpridos visando a melhoria gradativa do ar. Estabelecer um plano de ação, padronizar conforme o melhor conhecimento científico, priorizando a saúde pública, reduzindo ao máximo os danos provocados pela poluição. Por que foi feito isso? Conclusão, em Novo Leite está ocorrendo poluição por ozônio. Essa situação deve ser analisada e verificada, se não está causando prejuízo à saúde humana e a plantações. Existem literaturas que dizem que em si. Não sou eu que vou dizer que sim ou que não. Eu estou apontando a necessidade de estudos. Foi observado em praticamente todos os pontos monitorados à ocorrência de partículas inaláveis MP10. Nas 13 foram observados e com um número relativamente grande. No mês de janeiro, na estação matriz, na extração da matriz, foi detectado partículas inaláveis MP2.5, que é mais grave, com a qualificação de péssimo e ruim. Então, em janeiro, no mês de junho, a qualidade do ar na região de Lobo Leite chegou a status ruim devido à presença de partículas inaláveis MP10 em ozônio. No mês de julho, a estação Jardim Profeta e Pires chegaram à qualidade do ar ruim e muito ruim por causa da presença de partículas inaláveis MP10. O sistema de monitoração, no período pesquisado, apresentou um elevado índice de falhas. Acredito na necessidade de um levantamento das prováveis causas e posterior implementação de melhorias, garantindo a confiabilidade sistêmica. Pessoal, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, eu nasci em Casa de Pedra e ainda jovem eu fui para Congonhas. Nesse período que eu morei em Congonhas, eu participei de várias atividades esportivas, culturais e hoje faz aproximadamente uns dois, três anos eu escrevi o livro da fé de Feliciano à Generalidade Aleijadinha. Para quem não sabe, Feliciano Mendes foi o grande idealizador do santuário do Senhor Bom Jesus. Uma história fantástica. Aí eu começo a imaginar, Congonhas tem grande, tem vários, vários templos importantes, templos católicos importantes. Santuário do Senhor Bom Jesus que é patrimônio histórico mundial, a Igreja Matriz, a Igreja do Rosário, a Igreja de São José, Nossa Senhora da Ajuda e outras. Então, isso quer dizer o seguinte, aqueles garimbeiros do século XVIII, aqueles mineradores do século XVIII deixaram um grande legado que são as igrejas que é aquele patrimônio histórico que nós temos. Aí eu pergunto a vocês, qual é o patrimônio, qual é o legado que vai ser deixado pelas mineradoras? Vai ser igual caso o mundo de Andrade diz como herança um grande buraco? Espero que não. Muito obrigado a todos e desculpa por ter alongado um pouco. amigos, muito obrigada pela apresentação, pelas informações. Nós vamos agora ouvir o Sandoval, lembrando que todas as apresentações feitas durante a audiência ficam disponíveis para toda a população no site da Assembleia, só verificando o dia e a comissão, caso aqui nós estamos na Comissão de Administração Pública. vou passar as considerações do Sandoval de Souza, ele é diretor de Meio Ambiente e Saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada. Na pessoa da deputada Beatriz Serqueira, eu cumprimento a todos os componentes da mesa, as autoridades e na pessoa de cada um cidadão e cidadã de Congonhas ou da região que se deslocou para cá para esse importante momento, eu queria cumprimentar e agradecer, porque é um trabalho que é de formiguinha mesmo, de cada um, a gente já vem fazendo esse trabalho já tem, pode-se dizer que exatos 14 anos, essa já deve ser a oitava ou nona audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais que eu participo junto com outros colegas para tratar de problemas que a CSN tem causado para a população de Congonhas, eu vou ser bem direto, quem já acompanha essa história sabe e eu não poderia deixar no vazio daqui algum exemplo desses problemas, lá em 2008, por incrível que pareça, chegou de 2007 para 2008 um decreto de desapropriação, um projeto da Codemig com a CSN que ia desapropriar praticamente 12, 13% do território de Congonhas e fazer três barragens nas cabeceiras pertinho dessa igreja que o Domingos falou, a um quilômetro da Basílica de Chobo Jesus de Matosinhos, a população se uniu, deu de cima, muita coisa mudou em mercado e tudo isso aí lá por 2012 caiu, muito trabalho também no Ministério Público em cima, muito, mas muito mesmo, o doutor Vinícius está aqui, a gente, na pessoa dele agradece o trabalho do Ministério Público que não foi brincadeira e de 2012 para lá começa essa história com a barragem de Casas de Pedra alteada sem a licença regular, teve uma série de problemas cujos, cujo detalhamento está todo no site da Câmara Municipal de Congonhas em Lautos, então estou contando essa história de onde a gente está vindo de 2008, são 14 anos de trabalho, é trabalho voluntário, é trabalho pesado, a gente usa muita fotografia para poder mostrar de forma mais direta o que está acontecendo no território, e no mesmo 2008 também teve um rompimento de barragem em Congonhas, a barragem do Vigia, que é do grupo CSN, lá em frente ao Pires, está no território de Ouro Preto, drena para Congonhas, não pagaram nenhum centavo para ninguém lá do Santa Mônica e inundou as casas, não pagou ninguém, teve ação na justiça, ação caducou, o pessoal, quase que os moradores tiveram que pagar custos judiciais, uma coisa assim, fora de propósito. Então, para a gente chegar na tal ampliação da planta, a tal ampliação de 5 milhões da planta de Itabiritus, que foi licenciada em 2020, eu participei da audiência pública dela em 2019, então ali tem uma foto que vocês estão vendo ali o profeta, a Bakuki, e no final, lá na ponta, ali em cima, uma escavadeira, lá que você vê em segundo plano, é uma foto tirada em super zoom para ver o que está acontecendo no território de Congonhas. Isso aqui, eu esqueci de falar, esse trabalho que a gente já faz desde 2008, isso aqui é a Serra do Engenho também, que teve um trabalho importantíssimo no Ministério Público, que o lance da expansão da época era derrubar essa serra aqui, que é a moldura paisagística da Basílica do Chobô Jesus Matosinhos e dos profetas de Congonhas, os famosos profetas. Então, ali nós temos a visada de Congonhas para a mina e a visada da mina, do alto da mina, de um lugar que existia, que hoje não existe mais, que é o alto do Bandeira, onde é a divisa de Congonhas com Belo Vale e nesse lugar lavram CSN e Vale, juntas, as duas, lavram dividindo o mesmo morro. Pode pular, por favor, quem está operando aí? Isso, Brasão de Congonhas, que o Domingos sabe explicar melhor do que ninguém, está aí. O município, a localização, o lugar, né, vem de 1746, 1746 e ali 1938 no Brasão, que a época foi a data da emancipação, né, Domingos? E lá o Profeta com as serras, com tudo direitinho no final. E hoje, essa foto que eu estou mostrando aqui, era emblemática pelo seguinte, vocês estão vendo a segunda casa, a segunda casa da esquerda para a direita, quando o tempo está limpo, eu fui burro, devia ter colocado uma foto com o tempo limpo, quando o tempo está limpo, você vê a usina da CSN, a usina principal, só que ela está escondida atrás da poeira, né, vão falar, ah, aqui do lado tem vale, tem vale sim, tem a vale viga aqui do lado, do outro lado lá subindo lá para o Alto Bandeira, aquela mina que eu mostrei para vocês, tem vale, é fábrica, mas a CSN, ela hoje deve ocupar algo em torno de 70, 80% do que tem de mineração no território do município, e ela paga mais impostos, e ela é a maior mineradora do território do município, como a deputada falou aqui, pode passar a próxima, por favor? Então, os motivos para essa expansão que a gente apurou aí, é lógico, o empresário tem que lucrar, isso aí não é pecado nenhum, toda empresa foi feita, não foi para fazer caridade, para ganhar dinheiro mesmo, então a mina CSN era cativa, era uma mina que abacia a usina de volta redonda, até aí por volta de 2005, 2006, aliás, 7, quando começaram as exportações, aí em 2007 ela começou a exportar, tem um prospecto divulgado ao mercado, que ela quer passar, o padre Claré já falou dele aí, a empresa tem a pretensão de passar a sua produção atual, de 33 milhões para 108 milhões, isso aí está na Bolsa de Valores, documento público, até 2033, e esse ponto aqui foi uma fala do senhor Sanches na Rádio Congonhas, que para manter a competitividade devido mudança no processo barragem vezes filtragem e empilhamento de rejeitos, se eu estiver enganado, senhor Sanches, o senhor me corrija, por favor, foi uma entrevista que o senhor deu no dia 2 do 8 de 2022, o senhor estava prestando informações sobre as obras que estão acontecendo atualmente na Barriga de Casa de Pedra, tem lá uma recomposição lá de um talude, todo mundo está sabendo, saiu lá um folder até elogiável, o primeiro elogiável que vocês soltam mostrando sobre obras, o primeiro, que o da B4 nem o nome da Defesa Civil tinha lá, que é de dois meses atrás, pode passar para a próxima? Então aí o endereço do folder, para quem quiser ver, lá está escrito que para cobrir a alta crescente demanda de minério de ferro, a companhia conta com grandes projetos de expansão dos quais a companhia acredita que aumentarão a capacidade de processamento de minério de ferro, passando dos 33 milhões até 108 milhões de toneladas por ano de produto, isso é produto, agora, o rendimento do minério é mais ou menos a metade, na planta de Itabirito o rendimento é a metade, para fazer 10 milhões de toneladas na planta de Itabirito são 21 milhões de minério tirado da mina, que é o chamado ROM, pode passar para o próximo? A usina, eu vou falar da usina que vai ser ampliada, porque eu participei das audiências públicas, participei do processo de licenciamento, é essa unidade aí, o Padre Claré, de tratamento de Itabirito pobre de 10 milhões de toneladas ano, essa aí, o doutor Vinícius, o prefeito de Congonhas à época, pediram audiência pública, nós participamos da audiência pública e teve essa licença aí de prévia e de instalação com comitantes. Vamos passar que tem algumas peculiaridades da audiência pública, lá na audiência pública, nós, dentre outros assuntos que foram apontados pela população, nós apontamos que o endereço onde ficou disponível o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, estava errado, foi divulgado errado, esse lugar lá nem estava aberto, era uma biblioteca, mas foi tido como suficiente e passou no dia da audiência, Semade falou que estava tudo ok, mas o lugar lá era uma porta fechada, Rua Alterosa, Marcelo, ali aquela biblioteca, o prédio do Afonso ali, você sabe onde, perto do Farid, por ali, aquilo nunca abriu desde a época. Água, então vai ser o ponto mais importante que a gente vai tratar aqui agora, vou acelerar um pouco aqui para não demorar mais tempo, tá, deputado? Então, a água, o abastecimento foi, nós perguntamos, porque a planta pede tratamento a úmido, o minério é tratado, leigamente falando, ele é lavado, lavado com água. Então, o abastecimento de água para viabilização do projeto foi falado dessa portaria de outorga aí, lá de 2005, que foi pedido uma renovação dela em 2009, daqui a pouquinho ela vai aparecer lá na frente, numa ampliação do volume de água para essa outorga. Então, disseram que tinha termo de cooperação com a Copasa, o doutor Vinícius também tem um inquérito civil que tramita lá desde 2019 sobre esse assunto, que é a extração de água lá do fundo da terra e hoje, quem não sabe fique sabendo, a CSN bombeia a água para o sistema público de Congonhas. Acho que a Vale também bombeia, mas nós ainda não temos comprovação. Mas a CSN, nós temos comprovação nesse inquérito aí que ela hoje bombeia a água retirada de fundo de mina subterrânea para completar o que falta para a Copasa. Isso hoje existe. Pode passar a próxima? Poeira, o Domingos já deu aí a aula e tudo, a gente à época perguntou se usava canhões de névoa, disseram que dois tinham dado certo em pilhas e dois em mina não deu e ficou por isso mesmo também. Empregos, a gente questionou quanto a quantidade de vagas para a população de Congonhas. E nesse pormenor de empregos, nós perguntando também sobre o Senai que já tinha sido prometido há mais tempo, a gente fica muito preocupado quando as obrigações trabalhistas, que é pagar salários, são mostradas como favores. É muito comum, não é só pela CSN, não, tem um monte de vulneradores fazendo isso aí. Ah, eu pago tanto salário, eu dou tanto de emprego. Isso não é favor, não, isso é obrigação. O cara foi lá e trabalhou o dia inteiro, tem que pagar ele, tem que receber. Então é uma troca. E também até pagamento de impostos é mostrado às vezes como favores, é obrigação fiscal, é obrigação fiscal. Se eu tenho um carro, eu tenho que pagar BVA, se eu ganho um tiquinho a mais, eu tenho que pagar imposto de renda. Então, essa parte de empregos também responderam, se não me engano, na época, que empregariam 70% do efetivo nessa planta, foi falado, acho que está lá nos autos da audiência, 70% seria da população de Congonhas. Eu não acompanhei esse sindicato, se for falar depois, se puder pontuar. Próximo, por favor. Então, aí a gente apula para 2021, quando eu falei daquela portaria lá de extração de água subterrânea, em 2021, dezembro, no Comitê de Bacia, com um relatório inconclusivo do Comitê de Bacia e o relatório de estudo só da CSN, o IGAM aprovou lá, deu o parecer favorável para o Comitê de Bacia, o Comitê de Bacia aprovou o aumento da outorga da água subterrânea da CSN em quatro vezes, ela tirava algo em torno de 800 metros por hora, passou para 3.100 e foi aprovado e tudo bem, nós chamamos a atenção, nós chamamos a Copasa, acionamos o gabinete da deputada, fomos à Câmara, né Patrícia, lá na reunião com o Vanderlei, teve uma reunião pública lá, então os números estão aí na apresentação para quem quiser maiores detalhes. Pode passar a próxima, por favor, aí a cava da CSN com Goiás ao fundo, o interessante é que a área de Lavra já está ficando maior do que a mancha urbana, se juntar CSN com Vale, com Ferro Mais e tudo, em território já está maior, ali a cava principal da CSN, é atrás do Morro do Engenho, que é aquele que eu mostrei ali, embaixo as barragens, naquela mancha ali no meio ali, então o CSN ganha a votação e poderá ampliar o uso de água no Congonhas, matéria que saiu no tempo, em dezembro de 2021. A nova licença, que é agora que a gente vai começar a falar dela, a nova licença em mais 5 milhões de toneladas ano é para essa planta, é uma planta que eu nem sei se ela já está pronta, depois se o Sancho Sancho puder falar, ela foi licenciada em 20, não sei se está pronta, acho que não, está em obras ainda, e já está ampliando antes de começar, mas só que foi pedido uma licença simplificada, ou seja, na minha cabeça aqui, tudo que eu estava preocupado lá na audiência pública de 2019, eu estou 50% preocupado a mais agora, e nós levantamos questões importantes lá e foram respondidas formalmente, mas no território que a gente está vendo é poeira, no território que a gente está vendo é problema com água, então, pode passar a próxima, por favor? Aqui, num outro processo, saiu esse alerta sobre água, que eu queria ler só esse pedacinho vermelho aí, considerando os impactos sinérgicos e complementares, um que vai combinando com o outro, bem como a possibilidade do somatório dos mesmos vir a causar efeitos danosos como contaminação irreversível e falta de água para abastecimento humano a curto prazo, o que já ocorre em algumas áreas do município nos últimos anos. Isso é um parecer de vistas do Promo Tuca, Júlio Grilo, sobre Congonhas, sobre SSN, sobre uma licença na Lavra do Mascate, é como o licenciamento tem sido feito no Copanque, Minas Gerais, é isso, está sendo feito sem enxergar o todo, é fragmentado, tijolim por tijolim. O Tobias deve falar depois dessa questão da fragmentação que é o conselheiro lá do Copan. Pode passar a próxima, a gente vai encerrando. Fragmentação do processo, tem esse alerta também que não existe avaliação ambiental integrada, independente, considerando os impactos cumulativos e cinérgicos, em especial em relação à segurança das estruturas de disposição de rejeito, disponibilidade hídrica e qualidade das águas, associada a uma avaliação dos cenários de abastecimento da população para os próximos anos. e futuras gerações na perspectiva do aquecimento global. Ou seja, é o que acabamos de falar aqui agora, o licenciamento não enxerga o todo, é um complexo minerário grande, importante e é licenciado tudo picadinho. O Tobias vai explicar isso bem daqui a pouco. Pode passar a próxima, por favor? O processo de licença ambiental só tem o link dele e a referência, alguém quiser pegar a apresentação depois e entrar, está disponível nesse link. É o que o Tobias falou durante o licenciamento da planta da ampliação para 5 milhões. Tem alguns trechos, pode passar a próxima, por favor? Tem alguns trechos do que o Tobias falou lá na reunião que estão aqui na apresentação, mas não se faz necessário eu ler porque o Tobias vai explicar como é que se deu esse licenciamento. A próxima, essa foi a pergunta que o Tobias fez no final. Quais são os planos e cronogramas de melhoria da efetividade do sistema de controle particular? Qual os projetos da CSN apresentam para melhorar o controle de poluente e poeira lançado sobre as propriedades? Podemos atestar que esses controles são eficientes para podermos ampliar as atividades da empresa? Ou seja, está ampliando um complexo minerário que não está dando conta das externalidades de hoje sem ampliação? Essa é a reflexão. Pode passar a próxima, por favor? Essas reflexões e pleitos, deputada, são uma síntese do que a gente falou aqui para embasar os requerimentos. A gente pode voltar a conversar sobre eles. A gente está falando que a CSN licencia fragmentada e dando alguns exemplos que não está havendo sustentabilidade ambiental, social, cultural e econômica a nosso ver e que Congonhas corre risco de se tornar inviável para a vida humana daqui a uns anos. E nós apontamos aqui dois exemplos, que é Chuque Camata no Chile e Quiruna, que tiveram que tirar a cidade de onde ela existia para poder a mina crescer. E Congonhas, se continuar do jeito que está, está indo o mesmo caminho. Então, isso aí vai estar na apresentação bem detalhado. Aí, então, terminou. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela oportunidade de estar aqui, deputada, de mostrar o que está acontecendo na cidade que a gente ama, na cidade, eu não nasci em Congonhas, sou cidadão no horário de lá, mas, enquanto puder, a gente, no Instituto Histórico Geográfico de Congonhas, na União de Associações Comunitárias e na CLAC, a gente vai continuar a debater e contribuir para o futuro, a vida, a saúde, a dignidade do nosso lugar. É nosso dever. Obrigado. Pandoval, muito obrigada. Eu passo agora as considerações do Tobias Tiago Pinto Vieira, que é conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias, Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, e representante da Associação Promo Tuca. O Tobias está conosco virtualmente, então, a participação dele será virtual. Me permita, antes, só registrar a presença da Patrícia Fernandes Monteiro, que é vereadora da Câmara Municipal de Congonhas. muito obrigada pela presença e participação. Também da Lourdes Aparecida Machado, que é do Conselho Estadual de Saúde. Lourdes, também muito obrigada pela presença aqui conosco. Matheus Xavier, diretor de gestão ambiental da Prefeitura Municipal de Congonhas, e a Ana Gabriela Dutra, que é secretária adjunta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Congonhas. Registrar essas presenças e passar a palavra a Tobias para as suas considerações. Tobias, você nos escuta? Ele está aqui, ó. Vou passar para o próximo convidado até a gente resolver o problema de conexão com o Tobias, está bem? Eu vou passar agora, então, para o Marcelo Nunes. O Marcelo é secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Congonhas, agradecendo a sua presença aqui conosco na audiência e te passo a palavra, então, para as suas considerações. Boa tarde a todos presentes, boa tarde, deputada, e agradecer o convite, tá? E falando como secretário de Meio Ambiente de Congonhas, nós acreditamos que dessa forma é que nós vamos fazer Congonhas tornar uma cidade onde vamos trabalhar a sustentabilidade, tá? São ações, assim, que fortalecem e cada vez mais a forma de fazer a gestão ambiental. Pegando o gancho da fala do nosso companheiro de Congonhas, nós da Prefeitura de Congonhas ano passado foi um ano atípico, não vamos voltar a isso e primeiro agradecer a Deus por ter permitido que todos nós estarmos aqui, né? Porque só quem passou por este ano sabe que todos passaram em suas vidas e com muitas perdas, mas estamos aqui. E, para dizer, assumimos o governo há um ano e meio e de janeiro para cá nós começamos mesmo a implantar nossos trabalhos. E hoje, em Congonhas, o que nós estamos buscando junto com as minerações? é fazer diferente aquilo que não foi feito. O que vai deixar? O Domingos disse que no passado os mineradores deixaram os profetas e hoje nós estamos convidando as minerações para deixar este legado porque quando o ouro foi embora, ficou aquela riqueza. E quando o minério de ferro foi embora, o que vai ficar para Congonhas? E essa é a busca que nós estamos com todos eles e trabalhando dentro disso. Para quê? Para desenvolver uma Congonhas para o futuro. A porta da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural está sempre aberta a todas as pessoas que nos buscarem para saber deste trabalho que nós estamos desenvolvendo. Hoje, também, na fala do senhor Domingos, onde ele colocou a situação de Lobo Leite. Lobo Leite, para nós, está sendo um projeto piloto, onde nós estamos desenvolvendo, tivemos até com a FEAM, a presença da FEAM também, muito bom essa proximidade, essa aproximação nossa com o Estado, um controle ambiental, onde as empresas localizadas naquela região estão trabalhando em forma de consórcio para manter a limpeza da cidade, manter a limpeza do entorno. E, dentre outros trabalhos, tivemos reuniões com todas as empresas em conjunto, na mesma sala, para discutirmos o problema da poeira de Congonhas, aonde nós já estamos apresentando diagnósticos, estamos fazendo essa busca. Sabemos que é uma luta de anos, mas que nós vamos buscar resultados, vamos alcançar em parceria com todos, sociedade, prefeitura e empresas. e só para deixar também registrado, já temos reuniões agendadas para o início do mês com as empresas também, junto com o nosso promotor, o senhor doutor Vinícius. Então, todo esse trabalho nós estamos fazendo para quê? Para que nós possamos, assim que as empresas forem embora, deixar uma obra como nós temos, mas são obras para desenvolver o turismo e a cidade não ser necessário nessa andoval mudar de lugar, mas sim que as pessoas possam viver depois com o que foi deixado. Então, nós como Secretaria Municipal de Meio Ambiente ficamos muito felizes de estarmos aqui e deste movimento e também de todos que estão presentes para discutir a situação, porque sabemos que todos aqui de mãos dadas nós vamos alcançar esse resultado. E no que couber a nós e nos que nos cabe, nós estamos trabalhando. quanto à situação do rebaixamento de Lençol, nós sabemos o que aconteceu, o que vai acontecer nos projetos, mas nós também não podemos ficar de mãos atadas. Hoje, nós temos um projeto de lei dentro de Congonhas, uma lei, não é projeto, é uma lei chamada Cada Gota Conta. Enquanto nós estamos olhando para lá, nós temos uma atitude para cá, nós vamos cercar todas as nascentes de Congonhas. Hoje, nós já cercamos mais de 40 mil metros de nascente, mais de 30 mil metros de áreas de APP e vamos implantar na zona rural, biodigestores em todas as propriedades rurais. Sabe para quê? Para ajudar a manter o melhor e maior bem que nós temos, que é o recurso hídrico. Então, nós estamos buscando de um lado entender e do outro nós estamos já fazendo. Então, para quem também quiser buscar a parte da prefeitura dia 1º de setembro, nós estamos licitando 250 mil gestores para essa primeira etapa, investimento de mais de 13 milhões, para quê? Recuperação de recursos hídricos. Então, nós temos esse trabalho também, para quê? Porque, enquanto nós discutimos o que está acontecendo dentro da mineração, nós estamos tomando ações também para poder minimizar esses impactos, está bem? Então, assim, nós convidamos a todos que quiserem e a Secretaria de Meio Ambiente estão de porta aberta para mostrar o nosso trabalho. E dizer mais uma vez que é desta forma que nós vamos conseguir todos juntos a tornar a nossa região cada vez mais sustentável. E não vou delongar porque tem mais pessoas para falar e agradecer mais uma vez pelo convite. Obrigado. Obrigada, Marcela. Obrigada, 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 Nós vamos ouvir agora o Tobias Thiago, Tobias que é conselheiro da Câmara de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental COPAM e representante da Associação Promo Tuca. Nos escuta, Tobias. Fala, pessoal, boa tarde, me confirmem por gentileza se vocês conseguem me ouvir bem. Sim, a gente só não tem imagem sua. Eu vou pedir licença para ficar com a câmera fechada porque eu estou com o meu sinal bem ruim e se eu ligar a câmera é provável que atrapalhe o entendimento da minha fala. Primeiramente, cumprimentar a todos, cumprimentar a presidência. É muito importante que tenhamos temas sendo debatidos às custas de muita dor, mas temos aí esse tema finalmente chegando com tanto peso à Assembleia Legislativa que é o local onde a gente pode conversar e propor alterações no que é feito ao longo dos anos. Para quem não conhece minha caminhada, eu sou conselheiro do Copan desde 2012, fui conselheiro nas regionais e agora, nesse momento, na CMI e no plenário do Copan. O primeiro ponto que eu quero colocar é que, nas reuniões do Copan, nós podemos observar claramente que, na história, nunca houve nenhuma paridade no Conselho. O que eu quero dizer com isso? Que existem setores que compõem o Conselho e que acabam que, conjuntamente, do próprio Estado, dominam as decisões dos Conselhos. Isso tem que ficar claro para que as pessoas entendam quando a sociedade civil propõe uma melhoria ou se manifesta de forma contrária, sequer ela é ouvida, sequer ela é considerada. então, o formato que hoje o Copan é feito, que as reuniões das câmaras do Copan e do próprio plenário, elas mostram que nós não temos ali ninguém olhando pelo meio ambiente. As pessoas que olham pelo meio ambiente são a minoria. Por exemplo, na CMI sou eu e o José Ângelo Paganini, que é outro lutador em prol do meio ambiente que, raras, às vezes, somos ouvidos. me atendo agora ao tema da CSN Mineração. Nesse processo em questão, aí nós temos que ter o entendimento que são dois processos, não é um só. Existiu, e hoje essa licença já deve ter sido publicada, que foi a renovação das atividades da CSN Mineração. Era um processo que estava pautado e protocolado no órgão ambiental desde 2015 e esse processo naquele momento de aprovação do que nós estamos falando, que é ampliação. Naquele momento, essa licença, essa renovação de licença não tinha sido ainda aprovada. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque nós podemos garantir que o empreendimento só tem a sua atividade bem desenvolvida, seus controles ambientais bem feitos a partir do momento que nós temos uma licença válida. E naquele momento a CSN Mineração estava na validade, estava na regularidade de suas operações utilizando de uma janela na licitação que quando o empreendedor tem uma licença com validade até 2015, por exemplo, ele pode protocolar anterior ao vencimento do processo de renovação e fica por tempo indeterminado operando com a licença vencida, mas na janela de que ele protocolou o processo de renovação. Bom, isso é um ponto. O processo de expansão, ele é um processo posterior de renovação, mas que por ordem de prioridade sabe lá de quem o Estado colocou esse processo para ser apreciado antes do processo de renovação e foi a minha crítica dentro do nosso parecer de vista. O nosso parecer de vista ele realmente considerou os pontos apresentados pelas manifestações da sociedade civil que nos pontos mais sensíveis tocavam no que era a qualidade do ar, qualidade do ar, além disso, riscos à água subterrânea e tudo mais. Então, a gente tinha essa preocupação e foi por isso que a gente levou isso no nosso parecer. E dentro de todos os questionamentos a gente pôde perceber que o Estado ele não levou isso em consideração ainda com todos os pontos discordantes e a nossa ideia era que deveria ser unificado no processo principal e aí eles falaram não, vai ser unificado no processo de renovação. Então, tivemos que naquele momento acatar essa decisão do Estado e que nós não concordamos naquele momento e seguimos com o nosso parecer de vistas contrário. Nós seguimos dizendo que não concordávamos, não queríamos que deveria ser feito assim, não entendíamos que era assim e pedimos para que fosse feita uma análise conjunta de qual era a atual situação do empreendimento. Será que ele cumpria todos os controles? Será que as qualidades de água e ar estavam sendo avaliadas mesmo para testar que podemos dar uma licença de 10 anos para esse empreendedor? E pontos como esse não foram sanados e mesmo assim por voto vencido nós da sociedade civil ambientalista fomos contrários, mas o empreendedor como eu falei por voto vencido conseguiu a sua licença de operação do novo, da nova licença de expansão e assim também nas reuniões seguintes ele conseguiu a sua renovação também com o nosso voto contrário. quero partir do princípio aqui e também colocar para todos vocês que nós da Promotuca enquanto eu estou sendo conselheiro todas as nossas considerações são em torno de que entendemos que precisamos de uma atividade econômica equilibrada, precisamos da geração de emprego, precisamos da geração de impostos, mas não concordamos que temos que nos cegar e nos furtar de discutir questões quanto à qualidade de vida da população e das cidades onde as mineradoras estão inseridas. Nós sabemos que isso pode ao longo prazo trazer problemas complexos como por exemplo doenças respiratórias na população e que nesse momento não são consideradas. Então eu acho que chegou o momento da própria Assembleia junto do Estado de Minas Gerais pensar sobre as composições, pensar sobre as discussões e o que deve ser avaliado de fato. Será que está na hora da gente avaliar o desempenho ambiental de um empreendimento como esse? Os monitoramentos de qualidade de ar será que eles estão acontentos? E na nossa visão com esse desmembramento como eu expliquei para vocês aqui nós tivemos aí uma dificuldade de análise do que estava sendo feito. Não somos contra a mineração houveram manifestações nesse sentido que o Tobias é contra a mineração não é isso não somos contra mas sim queremos valorizar aqueles empreendimentos que mostram que fazem os controles provam que seja esfregando na cara da sociedade civil que ele tem desempenho ambiental que ele faz o desempenho ambiental dele acontecer sem precisar ser cobrado sem precisar ser colocado na parede e é isso e é esse tipo de empreendimento que nós precisamos de valorizar. Bom, eu acho que eu dei uma pincelada em geral não sei se teremos mais tempo acho que nós temos a limitação de tempo não é presidente? Então ficam aqui essas considerações e acredito que vocês ao longo do tempo podem entender e me questionar também a sua observação a nossa o nosso parecer de vistas desse processo de expansão tanto quanto o nosso posicionamento quanto ao processo de renovação da licença de operação da CSN Mineração estão dispostos no site da SEMAD são documentos públicos e estamos à disposição também para qualquer qualquer esclarecimento. Por fim eu só trago uma reflexão para aqueles empreendedores e aqueles apoiadores das empresas perguntarem o que a empresa está deixando para a sociedade que não é necessidade para a empresa funcionar. Então vale esse questionamento e essa reflexão para nós muito obrigada. Tobias, muito obrigada pela presença e participação conosco eu passo as considerações agora do promotor de justiça curador no meio ambiente e urbanismo da comarca de Congonhas Vinícius Alcântara Galvão obrigada pela presença te passo a palavra para as suas considerações. Boa tarde a todos inicialmente eu quero cumprimentar a todas as pessoas componentes da mesa na figura da presidente excelentíssima deputada Beatriz Sergueira que tem uma preocupação realmente muito grande com a questão do meio ambiente já teve em outras oportunidades já estivemos juntos em outras audiências públicas. a questão ela é muito holística muito abrangente eu vou dividir em alguns pontos a situação da CSN fazer uma exploração atual de 33 milhões de toneladas para 108 vai gerar algumas indagações que ficam em aberto e será que as condições ambientais vão ser devidamente respeitadas? e eu vou puxar um ponto aqui que é fundamental o Ministério Público através de um acordo com a Prefeitura e com a FEAM e conseguiu a implantação no município de uma rede de monitoramento essa rede de monitoramento ela é fundamental mas ela é um meio ela não é um fim em si mesma ela serve para que nós possamos medir a qualidade do ar no ano passado houve um evento significativo de poeira nós até requisitamos a instauração de um inquérito policial porque em tese claro que as situações tem que ser averiguadas isso poderia configurar a incidência do artigo 54 da lei 9.605 mas a nossa preocupação atual eu recentemente também abri outros procedimentos eu estou trabalhando conjuntamente com a Prefeitura nós temos algumas reuniões a serem feitas com as empresas buscando as indagações pormenorizadas qual a quantidade de polímeros que as empresas efetivamente utilizam para que haja mitigação da poeira qual a quantidade de conectação quais os caminhões pipas que são deixados à disposição nós precisamos agora que a rede de monitoramento foi estruturada que ela mostra que veio porque ela não está lá só para medir ela está para medir e para que a gente consiga efetivamente melhorar a qualidade da vida da população de cungonhas referente a situações atinentes à poeira no ar eu sempre digo que nós temos a resolução CONAMA que disciplina a matéria qual é a quantidade de particulados no ar e a resolução CONAMA já existe muitas críticas no sentido de que ela já está defasada porque ela fala de 80 metros cúbicos e a organização mundial de saúde que tem um parâmetro inquestionável que não pode ser colocado em questão ou em dúvida fala que a partir de 50 já existem dificuldades já existem problemas que são carreados a qualidade de vida das pessoas então veja nós temos uma resolução que é colocada em prática mas o legislativo municipal de cungonhas pode trabalhar nesse ponto porque o que que existe o município ele não pode retroceder nas medidas ambientais mas ele pode ser mais rigoroso então nós vemos no município de São Paulo é uma sugestão que fica para a população trabalhar junto ao legislativo municipal porque existe a situação no município de lei quando se fala de poeira evidente mas se a gente ficar preso a esse espectro de poeira evidente é uma dicção normativa que nós não vamos ter muita filigranas técnicas específicas então o município pode através do seu legislativo representando a sua população se entender que isso é convenhável e nós entendemos que o seja é colocar parâmetros mais rigorosos com base eu acredito na organização mundial de saúde que é uma entidade inquestionável e que tem valores para a poluição atmosférica que é algo realmente significativo na cidade de São Paulo que tem por causa de outros fatores diz que isso diminui em dois anos a média de qualidade e o tempo de qualidade de vida das pessoas na cidade de Congonhas não existe ainda estudos substanciosos que façam essa correlação mas é algo que é sempre uma preocupação e uma reivindicação constante por parte da população eu vou entrar aqui em dois temas que são também muito correlatos ao tema que nós estamos a tratar hoje nós tivemos em 2011 lá pelos rios do começo da década uma tentativa de expansão da mineração para a Serra do Engenho e nós fizemos realmente uma luta muito grande o Ministério Público entrou com a ação porque aquela vertente voltada para a cidade tinha sido averbada pela CSN dignificando os valores da fauna e da flora ali que eram fundamentais que iriam mudar aquela reserva legal e passar para a região de Belo Vale e nós entendemos que não era possível isso porque nós fizemos um estudo eu participei até de uma audiência na Câmara Municipal um estudo que foi feito pelo Ministério Público que numerou as nascentes que existem ali e que são fundamentais para o abastecimento e eu disse que por legislação estadual não é possível minerar em locais que hajam nascentes voltados para o abastecimento público fiz uma recomendação ao Legislativo porque aquela área já tinha se tombada e faltavam as definições dos perímetros das poligonais como a situação se arrastou eu entrei com a ação civil pública foi deferida a eliminar teve outros encaminhamentos e foi feito um acordo nesse bojo dessa ação dizendo que aquela área não vai ser minerada aquela vertente voltada para a cidade mas me chama atenção deputada porque existe ali a maior obra artística brasileira de todos os tempos que é o conjunto escultório dos doze profetas e pedra sabão do grande mestre aleijadinho e eu ouvi a época um comentário dizendo não o que é tombado é apenas o adro em si e isso referente ao tombamento que foi feito pelo Unesco em 1985 que delegou o título de patrimônio histórico da humanidade a Congonhas e eu disse a época juntamente com um amigo meu promotor Marcos Paulo isso era tão significativo para o Ministério Público que se aquela serra fosse tirada o próprio MP iria pedir que a Unesco retirasse o título de patrimônio histórico da humanidade de Congonhas aquele era um ponto inegociável ao Ministério Público e eu me lembro que eu ouvi uma entrevista de um político na rádio dizendo ora e o promotor disse que tem uma defesa voltada para o humor do engenho mas não tem é só no ano e eu disse ora essa visão é restrita e eu me lembrei de um poema à época de Oswald de Andrade e era um grande modernista nós tivemos esse ano agora a comemoração dos 100 anos da semana de arte moderna e tem um poema que diz assim no anfitriato das montanhas os profetas do aleijadinho monumentalizam a paisagem eu disse ora em se tratando de bens culturais nada mais necessário do que nos voltarmos aos próprios autores da cultura brasileira o que ele enxergou uma amálgama uma junção entre montanhas e profetas e aquele local ali é um local de uma visada um local alto então eu disse é claro que o conjunto da Serra do Engenho e nós não podemos admitir que haja uma barragem voltada para isso porque isso é significativo se a CSN aumentar isso é uma questão ambiental se ela aumentar para 108 eu ouvi dizer não sei se esse dado é correto se não tiver eu peço que me corrijam que lá existe 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de reserva então se passar para 108 em alguns anos nós vamos esgotar a possibilidade de Serra de Pedra agora aquela obra tem uma perspectiva de permanência eterna porque é a maior obra artística brasileira de todos os tempos e ela não pode ter a sua moldura o seu entorno a sua perspectiva e um autor como aleijadinho um dos grandes artistas brasileiros de todos os tempos claro que ele tinha uma visão holística claro que ele tinha uma visão holística isso também é referente aos profetas eu me lembro que numa conversa com o ex-representante do IFAM da cidade ele diz ora foram feitas réplicas do aleijadinho e foram levadas à exposição em Nova York e as pessoas acharam as esculturas muito feias por quê? porque elas são esculturas que só são compreendidas num espaço holístico e aberto elas foram feitas para aquela concepção uma integração com o meio com a cidade e é como se fosse uma proteção então eu acho que esse dado essa discussão que está sendo levantada sobre questões históricas também a ação que nós entramos foi referente à água nós tínhamos essa outra opção também nós aguardávamos que se fosse necessário nós iríamos arguí-la mas eu disse à época à imprensa e eu acho que é um dado muito significativo e depois felizmente eu não ouvi mais pessoas defendendo que era só o adro numa visão restritiva que efetivamente não pode ocorrer tem um outro dado que é importante aqui comunicar as pessoas e a população porque no ano de 2019 houve um rompimento drástico da barragem de Brumadinho eu fui procurar na época talpado clarei aqui pelo MAB pelas associações pela pastoral e as pessoas reivindicavam porque elas tinham medo de continuarem naquela região logo abaixo das barragens nos bairros Cristo Rei e Residencial Gualto Monteiro eu disse ora o nome MAB Movimentos Atingidos por Barragem é significativo mas o atingido por barragem não é só aquele que foi atingido fisicamente é aquele que tem uma diminuição na sua qualidade de vida porque eu disse na ação aquela aqueles moradores estavam lá antes do aumento da barragem então eles não podem sofrer uma diminuição há um abalo psicológico há pessoas que adoeceram nós fizemos e a constatação com os moradores de uma situação eu digo ora existe um dano efetivo a essas pessoas que estão na proximidade eu disse ora se essa barragem romper ela vai atingir essa população em menos de 30 segundos ou seja ela não tem a menor condição de qualquer perspectiva de se salvar como é que nós vamos falar num plano de salvamento se não existe tempo hábil para aquilo e aí eu entrei com a ação dizendo e fazendo uma referência à situação de Brumadinho porque em Brumadinho existia um refeitório que foi abaroado e esse refeitório ficava a 2km de distância eu disse mas em Congonha nós temos uma creche e uma escola a 600 metros então se a Agência Nacional de Mineração disse que não pode mais ter refeitórios ou estabelecimentos de trabalhadores quanto mais uma creche uma escola que é de criança e adolescente e não é preciso que a agência dissesse isso porque isso é uma adicção da Constituição que diz que as políticas de infância e juventude isso está inserido no artigo 227 da Constituição e no artigo 4º do ECA são de absoluta prioridade e eu pedi que a Justiça retirasse a creche dissesse que não pode ficar ali a Justiça deu ganho de causa houve um recurso e mesmo assim o Tribunal considerou ganho de causa de que não existe a possibilidade de ficar uma creche ou uma escola ali quem recorreu foi a empresa mas perdeu nesse sentido aí eu dividi a questão em dois pontos eu disse ora se não pode ter uma creche ou uma escola veja bem se uma criança é mandada para a creche ou para a escola ela vai voltar se ela permanece oito horas na creche ela vai permanecer em média dezesseis horas mais um final de semana no mínimo ela vai permanecer mais de dois terços na sua própria casa então ou a proteção à infância é integral ou ela é inocua aí eu entrei com um pedido referente à remoção voluntária dos moradores que vivem naquelas áreas é uma ação revolucionária mas é uma ação necessária eu acredito firmemente nessa ação e na convicção de que os moradores estavam lá antes esses empreendimentos vieram depois eles obviamente por terem sido colocados ali eles carreiam um bônus à empresa e o ônus vai ser jogado em cima da população eu acredito que isso não é justo e no final do ano passado houve o deferimento dessa liminar na justiça de primeiro grau agora eles recorreram e essa decisão nós estamos aguardando a decisão desse agravo que vai pacificar e decidir essa questão referente à remoção voluntária dos moradores que é uma luta que o ministério público faz e eu entendo plenamente pela necessidade porque esse conceito de atingido não é só depois que a barragem cai e as pessoas são atingidas quem já é atingido do ponto de vista emocional do ponto de vista psicológico do ponto de vista de ter uma diminuição de qualidade de vida algumas pessoas deixaram as casas as pessoas têm receio então não vou dizer isso independente do grau de risco da barragem efetiva porque se ela alcançar nível 2 ou nível 3 aí já é questão com a defesa civil a minha perspectiva é do fato de estar lá e a barragem ter sido alteada a posterior da fixação da população já dá o direito daquele que queira sair com a remoção voluntária então é uma luta que eu acho que é muito importante e a gente está fazendo e agora nós estamos aqui para escutarmos a empresa vermos a questão dos técnicos ambientais referente a esse aumento e eu acho que o aumento tem que vir acompanhado necessariamente de comprovações efetivas de que existem condições de não se aumentar o desgaste da população com poluição atmosférica carreamento de poeira para a cidade sobre outras perspectivas a questão hídrica e várias outras questões tem que ser devidamente explicadas e o ministério vai ficar atento a essas situações e com base em eventuais estudos que surjam e que se demonstrarem que existem nós vamos atuar de maneira a reivindicar essa qualidade de vida para a população porque atividade econômica deve vir acompanhada do respeito condizente às populações aos seus interesses à saúde existem meios tecnológicos para isso existem polímeros existem possibilidades efetivas então nós temos que ver que não é só determinar que se faça conferir se realmente a realização está sendo acontenta será que a quantidade é suficiente então por isso que no último eu mandei alguns ofícios recentes perguntando isso para que nós possamos passar essas informações aos órgãos técnicos e a gente aferir se realmente aquilo que está sendo feito não precisa ser melhorado para que a gente entregue a qualidade efetiva da qualidade do ar porque o monitoramento por si só ele não se justifica ele é um meio que visa um fim e esse fim é a sadia qualidade de vida da população como é um direito garantido pela constituição federal também então essas são as considerações que nós tínhamos a fazer vamos ouvir aquilo que vai ser também e colocar já estamos ouvindo e atentamente a tudo que foi dito para que nós possamos amealhar subsídios e técnicos e perspectivas da população também porque a atividade minerária é uma atividade que impacta e ela deve estar em sinergia total com a população para saber quais são os meios ali e as formas de convivência harmônicas e necessárias para que a gente possa dar cumprimento ao que reza a nossa carta magna muito obrigado a todos nós que agradecemos promotor de justiça Vinícius Alcântara aqui conosco passo para as considerações da Ana Carolina da Mota que é subsecretária da subsecretaria de regularização ambiental da secretaria de estado meio ambiente e desenvolvimento sustentável aqui representando a secretária de estado e também o presidente da fundação estadual do meio ambiente Ana Carolina obrigada por estar conosco com a palavra para suas considerações senhora presidente deputada Beatriz Serqueira demais componentes da mesa senhoras e senhores boa tarde inicialmente em nome da secretaria de meio ambiente da FEAM do sistema SISEMA agradeço o convite para nós é sempre muito importante esse momento do diálogo o momento de se ouvir como bem dito temos buscado ouvir muitas vezes já em contato com a secretaria de meio ambiente de Congonhas com o ministério público que junto com a FEAM e a secretaria de meio ambiente no município fizeram um sistema de monitoramento aqui citado mais de uma vez e é importante fazer alguns esclarecimentos dos pontos de alguns pontos que foram colocados inicialmente com relação às questões de participação ou levar o processo ao COPAM desde 2020 o Estado ele tem a participação aumentada da sociedade civil no Conselho de Política Ambiental aquele que vota os processos de licenciamento os processos de licenciamento obrigatoriamente eles são publicados para dar publicização desses processos e desde 2019 hoje em dia já 100% nós temos um processo que é totalmente digitalizado ele é virtual eletrônico de acesso a qualquer um da população que pode conhecer os processos na íntegra os estudos as fases enfim e depois posteriormente o parecer pelo deferimento ou pelo indeferimento e depois também a decisão e a emissão da licença porque eu digo isso porque nós sempre convidamos e achamos extremamente importante que a população tem acesso a isso e já estamos trabalhando inclusive numa cartilha que orienta esclarece mais a respeito do licenciamento porque quanto mais pessoas entenderem o que é o licenciamento ambiental e ao fim é que ele se destina instrumento de política nacional de proteção e defesa do meio ambiente do desenvolvimento sustentável melhor também é a metodologia de controle porque o órgão ambiental ele licencia e ele fiscaliza ele tem o comando e controle mas todo e qualquer um da população também tem o direito de denunciar de fiscalizar de apontar se encontrou alguma falha e trabalhar junto é essa obrigação do órgão ambiental ouvir a todos e nessa linha é importante esclarecer também que a relação da licença que foi concedida nesse ano ela foi feita sim com a viabilidade de fazer uma análise mais complexa por quê? porque já havia um empreendimento licenciado em renovação de fato mas um empreendimento licenciado devidamente licenciado com todos os estudos ambientais apresentados e é uma prática fazer uma análise sinérgica a respeito daqueles processos que estão próximos ou em similaridade o que aconteceu com esse processo de licenciamento é uma unidade de tratamento de minério é uma unidade que reduziu a área diretamente afetada do empreendimento em torno de 15 hectares reduzindo a intervenção ambiental não havendo incremento em impacto ambiental e da mesma forma não gerando nenhum outro ponto para além daquele que tinha sido trazido na licença feita em 2020 todos esses pontos foram analisados não só com os estudos apresentados para o licenciamento que foi feito que não foi fragmentado não há essa viabilidade de fragmentação segundo a norma isso foi e é sempre analisado outros processos já foram indeferidos por ter havido fragmentação que não é o caso e então ainda assim a empresa apontou nos seus estudos que não retiraria nenhum dos monitoramentos e nada daquilo que já havia sido aplicado para a ADA maior para a área diretamente afetada maior significando dizer que os controles permaneceriam de forma mais segura para além disso a Secretaria de Meio Ambiente através da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental da FEAM das Diretorias de Fiscalização juntamente com outros órgãos como Polícia Rodoviária Federal Polícia Militar Polícia Federal já participamos de algumas ações para coibir a emissão de particulados não só dos caminhões mas também em loco na rodovia em especial em Congonhas e já fizemos algumas autuações inclusive com relação a isso nesse ponto específico com relação a essa licença concedida foi apresentada que haverá aspersão ou seja a umidificação móvel e fixa além da colocação de polímeros e além disso os caminhões têm que ser devidamente enlonados e deve haver esse controle de auto monitoramento além do controle de monitoramento já estabelecido na rede de monitoramento citada anteriormente aqui pelas demais pessoas da mesa o que que isso aponta desde 2019 desde a publicação da lei Mar de Lama nunca mais 23.291 de 25 de fevereiro de 2019 as empresas de mineração têm sido obrigadas por resultado do trabalho dessa casa a buscar cada vez mais a segurança com relação às áreas diretamente afetadas com relação à população com relação às questões de barragem não sendo mais permitidas barragem amontante nem linha de centro somente a juzante e esses pontos todos têm sido também objeto de melhoria o que significa dizer que empreendimentos anteriores a 2019 eles não tinham as características que os novos empreendimentos têm buscado então isso faz com que os órgãos de proteção ambiental os órgãos de controle tenham que ter sim maior fiscalização e aí nesse ponto a FEAM também entra com a análise de impactos ambientais dessas barragens e também das minerações como um todo então cada vez mais os órgãos ambientais eles têm buscado estar mais próximos não só das secretarias de meio ambiente mas também buscando sanear as questões das minerações então me coloco à disposição coloco o SISEMA à disposição sempre à disposição e qualquer dúvida qualquer esclarecimento adicional nós estamos à disposição para ouvi-los para conversar e para termos novos encontros Obrigada nós vamos passar agora a companhia siderúrgica nacional vou passar as considerações Eduardo Sanches Eduardo eu gostei bom você ouviu atentamente a sociedade aqui organizada o executivo municipal próprio ministério público presente aqui conosco enfim que trouxe todos trouxeram questões muito objetivas eu vou te passar as considerações para aquilo que for pertinente a encaminhamentos a respeito daquilo que a população apontou aqui nós vamos ter esse primeiro momento de mesa na sequência nós temos algumas pessoas inscritas que é uma audiência pública então com participação popular e além claro que tem participação popular aqui na mesa também mas as pessoas vão falar diretamente e aí depois o que tiver de encaminhamento nós faremos aqui no âmbito da comissão bem como quaisquer questões que sejam direcionadas a companhia siderúrgica nacional então vou te passar a palavra para você você está com uma equipe aqui na mesa então você direciona aí quais questões serão respondidas por quem para que a gente possa ter os encaminhamentos eu só fiquei com uma questão que eu queria acrescentar inicialmente eu sou professora e presido a comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia e acompanho escolas municipais estaduais em territórios com mineração aliás aqui nessa comissão inclusive nós ouvimos outro dia sobre a mineração lá em Antônio Pereira distrito de Ouro Preto a fala da escola de como a violação de direitos da comunidade impacta no cotidiano escolar então me chamou muito a atenção que só depois de uma decisão judicial é que a escola e a creche foram removidas ainda assim com a companhia recorrendo da decisão judicial então eu queria entender porque que na visão da CSN as crianças deveriam continuar onde estavam ali e não serem removidas porque pelo que eu entendi Vinícius foi só após decisão judicial foi isso? sim houve uma decisão a situação ainda está assim digamos suspenso porque tem essa decisão agora que vai pacificar a situação com a decisão referente a saída dos moradores que eu acho que as duas situações elas são umbilicalmente ligadas mas foi necessário o ajuizamento de uma ação foi necessário houve recurso a situação ela foi de certa maneira prejudicada em decorrência da covid houve uma dificuldade ali porque as escolas ficaram paralisadas durante o ano de 2020 eu acredito que a situação até esse processo em Cungunhas ele está suspenso aguardando-se essa decisão atinente ao agravo com a saída ou não dos moradores que vai ser um ponto realmente fundamental para que a gente possa pacificar e dar um sentido e eu espero obviamente que haja deferimento porque eu acredito que é uma causa muito justa mas exatamente isso não foi de livre iniciativa da companhia a retirada o remanejamento das crianças da escola e da creche é isso que me chama atenção porque permanentemente as comunidades elas têm que brigar muito pelo mínimo que é não ficar em um local que não lhe gere segurança levar seus filhos todos os dias para uma escola que não lhe gere segurança não morar em um local não morar e não viver em um local seguro então isso chama muito a atenção mas vou te passar a palavra então para suas considerações e esclarecimentos boa tarde obrigado pelo convite agradeço a deputada pelo convite de estar aqui discutindo e apresentando informações relativas a esse projeto de 5 de 15 milhões de toneladas de produção eu mudei um pouquinho a ordem da apresentação até em decorrência daquilo que foi apresentado porque muitas informações relativas ao projeto já foram aqui apresentadas até algumas referendadas do nosso da nossa audiência pública que foi realizada durante o processo do licenciamento da planta de 10 milhões da primeira etapa né também das entrevistas que foram dadas as matérias que foram veiculadas no rádio que também era um objetivo nosso que fossem difundidas para a comunidade eu fico feliz que as informações estão sendo propagadas e também em decorrência do nosso e também a partir do nosso comitê de comunidade né que a gente tem aí reuniões constantes com líderes comunitários representantes da sociedade de de Congonhas enfim eu mudei a ordem para mostrar para vocês primeiro o que foi colocado agora por último em relação a área do empreendimento nós temos aí um decréscimo pequeno né em relação a área que está sendo impactada influenciada dentro do nosso projeto é uma área menor o que que consiste o que que mudou né nós entramos com o processo de licenciamento para 10 milhões de toneladas para processamento de itabirito que é um mineral com baixo teor de ferro hoje esse mineral ele fica você extrai o material que tem um maior teor de ferro ele é processado e o mineral que ele tem um teor menor ele ele fica armazenado tendo todo o controle necessário com comectação com com adição de polímeros enfim aquilo que já foi inclusive colocado aqui na reunião essa produção ela se quiser passar para o outro slide acho que fica mais fácil para mim por favor o outro é que eu mudei aí eu mudei totalmente a ordem então foi colocado bastante aqui a questão de barragens né quando nós iniciamos o processo de não mais utilização de barragens alguns anos atrás foi antes do acidente de Brumadinho inclusive nós não mais nós começamos a estabelecer estudar projetos que tivessem tecnologia suficiente para que nós não utilizássemos barragens né obviamente que foi uma mudança de conceito de produção bastante importante porque nós não tínhamos inclusive ainda nessa quantidade com esse volume de produção tecnologia empresas que já fizessem isso então nós tivemos que procurar essa tecnologia e foi implementada e a partir de 2020 nós não mais direcionamos rejeito para as barragens toda a produção hoje da CSN ela é filtrada e empilhada a seco esse que é o nosso modelo de produção atual e essa planta ela corrobora com isso nós estamos aí agora colocando uma tecnologia aumentando a quantidade de filtros né para que a gente ratifique esse posicionamento de não mais utilizar barragens só uma informação todo o processo de não utilização primeira etapa é você não mais encaminhar o material para lá depois a gente começou com o processo de descaracterização nós já descaracterizamos cinco barragens em Minas Gerais estamos em descaracterização da B4 hoje e depois já na sequência a Casa de Pedra nós temos que descaracterizar primeiro as barragens que estão mais acima então esse processo já está em andamento fisicamente obviamente que todo o processo de detalhamento de projetos já está andando em paralelo ampliação licenciada não aumenta a área diretamente afetada é o que foi mostrado no slide anterior e já apresentado explicado aqui na última fala todo o rejeito gerado no beneficiamento ele será filtrado a água utilizada no processo de filtragem ela será 100% recirculada e reutilizada como disse aqui nós não faremos captações superficiais apenas será utilizado será utilizado a água do processo de rebaixamento que ele é necessário para a operação de mina você tem que fazer o rebaixamento do lençol para que você mantenha a segurança da mina você não tem aí um desmoronamento nem colocar em risco também os trabalhadores então esse processo ele é necessário e a utilização dessa água dentro do processo industrial ele consiste em todo um estudo hidrológico e hidrogeológico então é feito um estudo verifica-se inclusive todas as fontes de captação o quanto que elas seriam impactadas a partir da utilização da água que nós necessitamos para utilizar no processo produtivo então é feito esse estudo ele é monitorado anualmente você tem os controles que ficam constantes nesses pontos de captação essas informações são enviadas para o Estado para o IGAM que avalia analisa e verifica a possibilidade ou não de otorgar para a empresa a utilização dela então esse estudo ele foi realizado e nós continuamos fazendo esse monitoramento constantemente e a ampliação ela não aumentará o consumo de água então o que foi licenciado na planta de 10 milhões de toneladas esse aumento para 15 milhões de toneladas ele não altera em absolutamente nada a captação é a mesma captação ela é recirculada então a empresa nós estamos sempre à disposição para discutir inclusive nós temos algumas reuniões já programadas na próxima semana com o Ministério Público com a Prefeitura objetivando a gente identificar construir soluções acredito que problemas complexos nós temos que construir soluções com todas as partes envolvidas por isso que eu já comecei a minha fala dando importância para esse tipo de debate esse tipo de discussão e sempre colocando à disposição para isso agora é extremamente importante que a gente considere todas essas informações aquilo que a gente está discutindo e um projeto como esse ele é um projeto relevante para para o processo de mineração o fato de nós estarmos 100% não mais utilizando barragem nós não temos isso ainda funcionando aqui no Brasil com outras empresas eu acho que é uma inovação que foi realizada a partir obviamente de grandes acidentes que nós tivemos aí num passado bastante recente mas infelizmente foram assim que os segmentos industriais aqui no Brasil eles evoluíram se a gente for recordar Vila Socor em 84 e alguns outros eventos muito grandes que foram que ocorreram com outros segmentos petroquímica e petróleo que conseguiu desenvolver antes em decorrência desses eventos então eu acredito que nós temos que realmente evoluir bastante desenvolver novas tecnologias como essa que está sendo apresentada agora até para evitar que a gente tenha novos problemas e colocando aqui todo esse processo de descaracterização de barragens todos os nossos processos operacionais nós não tivemos eventos acidentais como ocorreram mesmo porque todo esse trabalho que vem sendo feito de descaracterização todo esse trabalho que tem sido desenvolvido dentro da organização ele é feito respeitando todas o tempo necessário os projetos com os melhores projetos de desenvolvimento possível para que a gente possa fazer isso com segurança então eu vejo esse projeto de aumento de 10 milhões de toneladas para 15 milhões uma na verdade não tem um aumento ou incremento nos impactos e ele traz uma tecnologia bastante interessante acredito que nós temos um caminho longo a percorrer para melhorar as condições estamos à disposição para isso mas não virar as costas para boas tecnologias como essa que a gente consegue deslumbrar lá na frente uma mineração mais sustentável então é isso que eu tinha que colocar eu dei um overview no processo como um todo aí tem mais um slide eu acabei invertendo a ordem e aí só recordando embora algumas pessoas aqui já uma boa parte já participaram da audiência pública nós temos aí um investimento que é de 1,2 bilhões de dólares nesse projeto o por que que ele eu até vou colocar agora por que que ele nós mudamos de 10 para 15 você vai falar mas não aumentou a área e vocês vão conseguir aumentar a produção é que na verdade nós fizemos o processo de licenciamento de uma planta de 10 que era estratégia da organização ao longo do desenvolvimento do projeto e das pesquisas que estavam sendo realizadas nas plantas de bancada que são plantas reduzidas para verificar o processo como é que ele iria funcionar identificou-se a possibilidade de troca de alguns equipamentos que estavam sendo considerados no projeto para equipamentos diferentes e que eles trariam um ganho de produção e não alterando a utilização dos insumos que foram utilizados na concepção original do projeto então foi isso que aconteceu e aí não altera também a quantidade de trabalhadores que nós estamos utilizando dentro do processo na implantação 1.300 empregados vão ser utilizados durante a implantação e depois ao longo quando nós iniciarmos o processo operacional mais 980 ali estão 982 colaboradores vão ser contratados para poder fazer essa planta funcionar e ali as nossas obrigações fiscais como foi colocado aqui que é uma obrigação da empresa obviamente a fazer o pagamento dos seus impostos vai ser um incremento na ordem só no período na obra seria de 1 bilhão de reais de impostos relativos à obra e depois no processo de produtivo 180 milhões considerando que o aumento é de 10 para 15 nós teríamos aí isso é aproximado obviamente que depende muito do preço do minério nós teríamos aí uma arrecadação nessa planta quando era 10 milhões de uns 120 agora aumentando aí para com esse incremento de produção para 180 milhões de reais por ano de CFEM entre impostos municipais estaduais e federais então acho que são essas as informações que eu ia estar colocando aqui para vocês em relação a empregos desculpa fui lembrando que foi colocada aqui a utilização de mão de obra local nós vamos direcionar nós já estamos fazendo esse trabalho dentro do nosso dentro da nossa empresa de direcionar as vagas que nós temos para a gente é melhor realmente que a gente trabalha com a mão de obra local para a empresa é melhor o empregado ele está mais próximo inclusive eu venho algumas pessoas que me conhecem aqui eu sou da área de segurança e meio ambiente e quanto menos tem o deslocamento do empregado de casa para o trabalho para mim é ótimo que a gente fica sempre querendo reduzir melhorar as condições do trabalhador nesse trajeto e quando a gente consegue captar essa mão de obra local é muito melhor no ponto de vista de segurança principalmente então nós vamos sempre direcionando e tem alguns projetos já com a prefeitura que já está direcionando junto com a fundação CSN para melhorar a capacitação dar uma captação um desenvolvimento para a comunidade para que ele possa ter as condições para estar suprindo essa nossa necessidade de mão de obra óbvio que a gente não vai conseguir captar 100% dos trabalhadores da região mas na medida do possível para a gente é muito importante ou no ponto de vista de segurança é fundamental então eu tenho um overview e aqui eu tenho o gerente de projeto o gerente de meio ambiente da empresa para dar respostas mais específicas se necessário aqui muito obrigado a questão da escola da creche o gerente de meio ambiente questão da escola, da creche deputada, eu trouxe aqui para a mesa dois profissionais técnicos em decorrência até do tema da audiência, mas eu tenho aqui presente o gerente jurídico que ele pode dar uma resposta mais direcionada, pode ser? Posso direcionar para ele? Eu queria entender porque na avaliação de vocês, a escola e a creche não deveriam ter saído, deveriam continuar onde estavam. Mas como eu disse, a gente trouxe realmente aqui os profissionais para responder o foco da audiência, mas eu estou à disposição aqui, inclusive eu estou com esse backup aí do nosso jurídico aqui à disposição. A questão da poeira? A poeira eu coloquei um pouquinho é ampassando, obrigado por ter, eu posso dar uma detalhada. Em relação a esse projeto, eu vou direcionar para o projeto. Quando eu disse que o material pobre ele é retirado, a gente hoje, como é que funciona hoje? Você pega o material mais rico e ele tem um processamento processamento ao úmido e esse material estéreo que tem um baixo teor, ele fica armazenado e ele tem toda uma proteção, tem todo um controle para evitar o particulado. Quando a gente entra com um processo que a gente consegue operacionalizar, processar um material mais pobre, eu vou estar retirando esse material que está exposto que tem esse controle, mas obviamente ele vai ser ele vai ter um benefício, ele vai virar minério, aí obviamente vai ter uma geração de rejeito que vai ser seco e vai ser empilhado mas muito menor do que aquele que está, você está tirando um material mais rico de lá, certo? A maior parte. E esse material que ele vai ser empilhado, ele vai ter uma cobertura vegetal conforme ele vai sendo compactado em camadas. Então, esse projeto, ele não aumenta ele, a longo prazo, ele vai trazer um benefício significativo de uma nova concepção de produção. Mas eu continuo sem compreender o nosso convidado Domingos ele trouxe um estudo mostrou pra todo mundo que tem meias em que tem um número muito maior de dias com a qualidade do ar ruim do que boa. Nós estamos falando de uma realidade. Hoje é assim. E vocês estão conseguindo livre, né? Copan é uma mãe mãe não, estou ofendendo as mães, mas o Copan sempre avança, né? Com tudo que a mineração pede aqui no Estado, vocês vão ampliar. Mas vocês hoje, a atual atividade que vocês desenvolvem traz consequências pra comunidade. Sim, o objeto da audiência é a expansão. Mas é impossível analisar a expansão sem a realidade atual. É impossível achar que com a expansão melhora a qualidade do ar que atualmente vocês não cuidaram. Essa é a minha pergunta. Em relação hoje, a qualidade do ar que na maior parte do mês a qualidade é ruim para a população. Vocês não fazem nada? Aí a médio prazo, longo prazo com a expansão que terá ganhos ambientais que eu também não entendi a resposta do senhor, não. É, então vamos lá. De novo, bem didaticamente pra gente compreender esse é o objetivo da audiência. Tá, eu vou tentar ser mais didático. Eu expliquei em relação ao projeto que tinha sido o foco do nosso convite aqui. Eu quero, inclusive, parabenizar o trabalho do Domingos. Trouxe informações bastante interessantes. Eu acredito que pra melhorar a qualidade do ar é o que está sendo feito agora. Foram levantadas algumas informações, alguns estudos relativos à qualidade do ar que a causa da qualidade do ar nós temos várias fontes geradoras de particulados. As mineradoras, obviamente não tem só a CSN, por isso que foram convocadas pra reunião da próxima semana todas as empresas geradoras, o poder público, inclusive a prefeitura, que tem uma contribuição das estradas, também rodovias, que a gente tem uma contribuição grande e aí nós vamos avaliar quais são as medidas que são realizadas hoje e aquilo que pode ser melhorado em relação a isso. Eu acho que isso daí é, eu acho que é a construção de boas soluções. Então, eu acho que esse estudo que traz essas informações, ele é importante, acho que são pesquisas desse tipo que vai fazer o aprimoramento. Nós temos uma rede de monitoramento em quatro bairros da região, mais próximos, isso a própria prefeitura ela faz esse monitoramento, acompanha isso e nós temos relatórios que ficam à disposição, isso fica, é público, para vocês verem a qualidade do ar em relação a esses municípios e nós temos mantido, apesar de todas essas condições climáticas adversas, nós temos ficado dentro dos limites de exposição. Quando isso, existe alguma intervenção, alguma fiscalização, são levantadas as possibilidades e a empresa vai apresentar as evidências documentais que é o que tem sido feito, dentro de cada um, dentro da sua responsabilidade. Semad, não cuida disso, não? O Cisema, sim. A FEAM faz o acompanhamento da... Não, é porque... A FEAM faz o acompanhamento, eles tiveram recentemente com a Gessar, que é a gerência responsável para as questões de qualidade do ar, tanto faz que instalou juntamente com o Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente e essa rede de monitoramento estão levantando os dados para a gente fazer uma nova avaliação e atuar. Para além disso, existem também as fiscalizações, toda vez que há uma denúncia também, elas são apuradas e havendo as irregularidades, são tomadas as medidas administrativas. Então, inclusive, com relação a esse documento que foi entregue, eu já tenho uma cópia, coloquei a data e já avisei tanto para o presidente da FEAM quanto para o subsecretário de fiscalização que eu vou destinar como denúncia para que eles possam também apurar. Eu imagino que quem está nos acompanhando e não mora em Congonhas e, portanto, não está todo dia vivendo essa realidade, mas é muito difícil entender como que o COPAN consegue aprovar uma expansão do porte que foi aprovado, sendo que hoje a qualidade de vida da população não está resolvida na cidade. O estudo que foi apresentado aqui é assustador, gente. Teve um mês que, 28 dias, a qualidade do ar estava ruim. Responsabilidade das mineradoras, não é da mineradora, mas é das mineradoras. E a síntese é que nada é feito. Ele tem relatórios, o SISEMA organiza por denúncia, vai ser levado, mas alguém tomou a iniciativa de fazer o monitoramento de informações públicas da prefeitura, seis meses de acompanhamento, então, quanto tempo que as pessoas estão respirando aquele ar, e aí a qualidade de vida das pessoas é completamente impactada e a gente tem a expansão. Realmente, é difícil compreender. Eu também não consegui compreender, mas não é uma pergunta, porque nós estamos discutindo conceitos. A companhia apresentou que vai haver um ganho ambiental. Me espantou a apresentação ali, ganho ambiental. Nós estamos falando de uma expansão de um projeto que vai sair de 35 milhões de toneladas por ano para 108 milhões de toneladas por ano e tem um ganho ambiental. Eu vou explorar mais, eu não cuidei da qualidade do ar atual, a questão da escola ninguém responde e vai ter um ganho ambiental. Aí, não é uma pergunta, porque nós temos discutindo conceitos, nós temos conceitos diferentes, porque aqui é um ganho ambiental. Sobre o COPAN, eu não vou fazer nenhuma discussão, porque nós faremos na próxima semana uma audiência pública que nós vamos discutir a composição do COPAN, porque não é real que a sociedade está participando do COPAN. Basta ver como a sociedade reagiu às questões relacionadas à Serra do Curral. então, não é a sociedade que está aprovando a mineração do jeito que está sendo aprovada em votações no COPAN. Mas eu não vou entrar no mérito da composição do COPAN, porque a gente já fez essas avaliações aqui em outros momentos. O COPAN não representa, não tem uma maioria que representa a sociedade mineira, não é real, mas nós vamos discutir composição de COPAN na próxima semana em audiência pública aqui, dia 30, não é isso? Na comissão aqui de administração pública. como eu disse, a gente não faz evento, a gente faz procedimentos que geram discussões, conteúdos, encaminhamentos enquanto poder legislativo. Eu vou passar para as inscrições, eu vou pedir para as pessoas puderem fazer intervenções de três minutos para que a gente possa voltar e fazer os encaminhamentos necessários. Francis, vai voltar, volta para a mesa, vai voltar. Francis Maurício do Movimento dos Trabalhadores Cristãos, trabalhadores e trabalhadoras, que somos a maioria, inclusive. Gente, boa tarde. Que bom, que nós temos essa oportunidade. Eu escrevi para não sair. Então, eu moro em Lafayette, sou missionário belga desde 1984, tenho um filho morando em Congões, no Jardim Profeto, com problemas de saúde muito sérios. a namorada que mora perto da matriz trabalhando na CSL. E também o marido da filha da minha esposa trabalha lá também. Ambos jovens trabalhando em três, eu acho que é três ou quatro turnos. O casal mora no porão da nossa casa, tem dois filhos, um de dois meses e uma de dois anos. Uma confusão de horários. À noite, Luiz, de dois anos, com a mãe que também tem problema de respiração, acabam chegando meia-noite, qualquer hora, na nossa cama. Os direitos trabalhistas derrubados e famílias sofrendo. Dois, o ex-prefeito Anderson começou a juntar caminhões e caminhões de poeira. Naquela época, meus pais, ainda vivos, e meus irmãos vieram visitar pela segunda vez a cidade dos profetas. Eu não sabia o que falar. Três, também na época do Anderson, especialistas da pós-mineração na França, vieram suplicar e defender a importância de criar empregos alternativos para evitar cidades abandonadas, cinzentas, com uma população inteira adoecida. Eu visitei essa região lá. Quatro, Padre João, deputado federal, representando uma comissão federal em relação à situação das barragens, dos crimes, das barragens, presidiu uma audiência pública em Congões, junto com outros deputados, numa quadra de esporte, e estava prevista uma visita à CSN na parte da tarde. Quando a CSN ficou sabendo que ia também acompanhando, alguns representantes da comunidade, associação de moradores, da creche, não concordaram de receber essa visita. E, de forma solidária, ninguém acabou indo. Temos problemas de transparência, de acesso a informações. O que a CSN tem a nos esconder? Cinco. E último, acompanhamos a situação da população que mora debaixo de uma barragem enorme e atinge vários bairros há vários anos e perguntamos o que está sendo feito para a população que adoece física e psicologicamente. Muita gente com medo, é uma confusão. Como fica a desvalorização dos imóveis e o êxito da vida comunitária? Como fica a distância das crianças da sua creche e escola que tiveram que abandonar? O que a CSN está fazendo paralelamente à extração do minério visando um futuro feliz da cidade sem prejuízo dos empregos pós-mineração? E por último, eu sei que a CSN é prevista para isso, mas os governos municipais usam o dinheiro agora sem pensar muito no futuro. Alguém aqui, por último, alguém aqui tem dúvida sobre a visão e o processo de privatização do governo Zema de todos os bens naturais e vitais para a sobrevivência da espécie humana, flora e fauna. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu vou convidar agora o Laestio, Geraldo, que é da Comunidade de Cristo e também do Mábia. Boa tarde a todos. É uma preocupação muito grande como morador, enfrentando aí vários anos, várias situações. Nos últimos anos agora, eu estou até também sobre medicamento devido a questões de poeira. Em casa, a gente não consegue ficar mais lava a casa num dia, no outro já está tudo sujo, o carro também tudo sujo. Infelizmente, nós como moradores estamos tendo os nossos direitos lesados. E cada um que aqui se encontra, quando chegar nas vossas casas, pensa um pouquinho. Acima de todos nós existe um Deus que manda em tudo, em tudo, que já derrubou do trono. Muitos poderosos, muitos minérios que são levados lá para fora, muitas riquezas que estão levadas lá para fora, mas lá embaixo tem vida, tem famílias, muitas crianças sem a creche. Eu com problema de saúde já, agora também lá, isso não é mentira, está lá, os meus laus lá gastando, gastando muitas vezes até sem poder, devido a muitas das vezes questões de irresponsabilidades. Sou a favor de mineração, sim, tem que gerar emprego, mas nós temos que ter uma mineração sustentável e dando direito de condições dignas de vida para os moradores que lá estão. Então, cada um de vocês, na hora que chegar na casa de vocês, bate a cabeça no travesseiro e pense bastante. Eu estou fazendo isso, mas tem família lá embaixo que está sofrendo muito, tem família lá que não tenha para onde ir. eu tenho lá com a minha casa praticamente fechada, estou colocando a venda, estou colocando a venda, não tem como ficar lá mais, se lava a roupa de manhã, igual a esse período que foi colocado, essa questão de monitoramento aí, não tem jeito, no outro dia tem que lavar de novo e várias reclamações, várias reclamações e praticamente nada. São muitas audiências públicas que a gente tem participado e eu só estou vendo ultimamente só muita falação e pouca ação com parte da empresa. Então, tem aí vocês como colega que trabalhou lá, trabalhei lá também, mas leva essa mensagem para o dono muitas das vezes, zela um pouquinho pela vida que está lá embaixo das comunidades. Meu, muito obrigado. Obrigada. Daniel, que é diretor da União das Associações Comunitárias de Congonhas. Depois o Daniel Alourdes Machado. Obrigada. Boa tarde. Eu queria inicialmente cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira pela coragem, pelo empenho dela em trazer dessa oportunidade da gente conversar sobre uma tragédia anunciada. eu estava ouvindo as falas dos senhores aí do promotor e ouvindo a fala e estava aguardando a fala do representante da empresa. Eu digo, poxa vida, ele vai dar uma esperança, vai aumentar, vai produzir mais e a gente simplesmente vamos sair daqui sem essa resposta. Porque ele falou sobre expansão, sobre crescimento, sobre isso, mas vai ficar tudo bem. A gente fica extasiado, o doutor Vinícius colocou, uma escola, uma creche funcionava num bairro, num bairro da cidade, fecha a escola, mas as crianças ficam ali. Então, se a empresa vai fechar a escola, faz uma escola em outro lugar, essa comunidade, essas crianças não podem ficar aqui. O direito da criança e adolescente foram violados duas vezes. Fechou a escola, eles não podem estudar, tem que deslocar para outro bairro, não tem muita creche em cidade, no interior. E, de repente, as crianças ficam ali expostas. e não têm resposta para essa questão. Eu que moro ali há mais de 30 anos, acompanho a história dessa CSN e venho avaliando. A CSN nunca se preocupou com a população de Congonhas. Nunca. Eles querem lucro. Lucro. Eles fazem é lucro. Eles fazem um aproveitamento, eles fazem um remanejamento, mas não tem um investimento ali na cidade que diga assim, olha, esse monumento, essa pracinha, esse barraco, essa casa foi construída pela CSN. Tudo bem que empresa não é para ela estar ali para ter lucro, mas, gente, é um lucro predatório. A população de Congonhas é doente que todo mundo tem aquele problema de tosse disso, daquilo, quer dizer, então, a gente, numa audiência dessa, a empresa tinha que vir aqui dizer alguma coisa, vai expandir, vai criar 956 empregos, e a qualidade do ar? A prefeitura faz um monitoramento, ele trouxe umas amostras, gente, é um absurdo de que no mês 28 dias o ar está deteriorado. A empresa não falou nada disso, omitiu todas essas coisas. Então, a população vai gerar mais X empregos, a qualidade de vida vai ficar péssima, vai ficar tudo nessa situação e a empresa vai continuar. Eu acompanho essa empresa há muitos anos, muitos anos, desde o tempo que eu fui assessor do Metabase em 1989. Não tem nada que a CSN faça investimento na cidade. Agora, ela vai expandir, o povo vai continuar numa situação de pré-doente, pré-doente porque o trabalhador ali, falaram aqui que a empresa está batalhando com o sindicato para ampliar, dobrar o outurno. Eles não estão satisfeitos com o trabalhador ficar em casa trabalhar só seis horas. Eles querem 12 horas, ou é oito, é 12 horas. Entendeu? Então, angústia da gente. Então, eu queria cumprimentar a deputada pela coragem de fazer uma coisa, porque se sofre ameaça, a gente sabe disso, por essa coragem de trazer a população para ouvir que a gente vai sair daqui angustiado, sem uma resposta da empresa. Eu esperava que a empresa dissesse para esse povo aqui, aquele rapaz que me antecedeu, ele mora lá na área do risco, e ele é uma pessoa que está doente por causa disso. Obrigado. Obrigada, Daniel. Eu partilho da avaliação do senhor, um projeto dessa complexidade com a mudança de 35 para 108 milhões de toneladas ano, eu esperava um pouco mais também, que nós pudéssemos discutir os problemas atuais, porque se você não resolve os problemas atuais, como é que você quer nos convencer que a expansão nós teremos ganho ambiental? Ficou bem difícil mesmo. Lourdes Machado, do Conselho Estadual de Saúde. Então, boa tarde a todos e todas, hoje eu sou de Congonhas, hoje eu estou na vice-presidência do Conselho Estadual de Saúde, mas o que eu venho dizer aqui, Bia, foi o de uma ação, eu coloquei uns dados aqui para não esquecer, em 2019, antes do ajuizamento da ação civil pública, doutor Vinícius, nós fizemos umas oficinas junto com o CRES e o CRP, Conselho de Psicologia e Serviço Social e o MAB, uma oficina com os trabalhadores e tiramos como encaminhamento a gente fazer um levantamento de dados com as famílias. Por quê? E aqui eu acho que também é uma ação de governo, eu acho que a gente tem que cobrar também da Prefeitura Municipal de Congonhas, uma ação mais efetiva. Esse levantamento, por que nós fizemos? Porque a gente tinha, por parte da CSN, dizendo que as pessoas não queriam sair desses locais, que essas pessoas moravam ali naquele lugar a 200 metros da barragem que não queriam sair. Aí a gente fez essa ação, uma ação voluntária, porque a gente não teve o apoio do governo na época, e fizemos na Associação Comunitária do Bairro Residencial um levantamento com mais de, ou quase, ou mais de 400 famílias. Todas essas pessoas, essas famílias, elas diziam que queriam sim sair dali, elas tinham medo. Tinham medo quando o celular tocava, achando que era barragem, compendo, porque tinha sirene. Quando ouvia qualquer sirene, e aí, Bia, eu queria falar para vocês a angústia que a gente vive, porque tem uma música que toca instrumental, que é uma sirene, para que, se houver um comprimento de barragem, as pessoas corram para os pontos de apoio. Vocês imaginam o que é viver numa cidade onde você fica o tempo inteiro tendo que ouvir uma sirene para você correr. E aí, nessas avaliações que nós fizemos com essas famílias, tinham pessoas cadeirantes, pessoas idosas que falavam assim, se eu ouvia sirene, até eu sair na porta, já rompeu a barragem, eu já morri. Então, quando a gente escuta, e vocês me desculpem, essas falas tecnicistas, explicando o que acontece, a gente não está lá para ver uma pessoa que dorme e o celular toca, ela acorda achando que é a sirene da CSN e a barragem está explodindo. A gente tem casos, salvo engano, casos subnotificados de silicose e câncer de pulmão, porque a gente respira minério. Quando você vai lavar o seu filtro, o filtro está com aquela coisa preta, de minério. Então, a gente vive numa cidade para mineração. Então, eu fico pensando que a gente tem pessoas com sintomas de depressão, de ansiedade, a saúde mental da população está toda, vamos dizer assim, comprometida, e a gente tem esse relatório, doutor Vinícius, que salvo engano também fez parte da ação que o senhor colocou, a ação da promotoria. Não tem? Não faz parte? Bia, foram 400 famílias que foram ouvidas, 400 famílias que falavam para a gente da angústia, do medo, do desespero de morar perto de uma barragem. Então, eu acho que não dá para a gente ficar aqui só aceitando, vamos dizer assim, respostas técnicas. A gente está falando de vida humana, de ser humano, a gente está falando de pessoas que vivem numa cidade com medo de morrer, como morreram as pessoas em Brumadinho e em Bento Rodrigues. As pessoas estão sendo medicalizadas ao extremo por essa ansiedade, por esses sintomas depressivos. Então, eu acho que a gente tem que sair daqui com o encaminhamento real, antes que a gente seja a terceira cidade de Minas a contar os seus mortos. Muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Eu anotei isso aqui também, a companhia falou, não tivemos nenhum acidente, atestando aí, supostamente, a segurança. Brumadinho também não teve, não. Até romper. Interrompeu. Matou os próprios trabalhadores que estavam almoçando, matou a turma que estava na pousada, não teve nenhum acidente anterior, não, né? Até romper. Então, assim, o fato de não tivemos nenhum acidente não é um elemento para dar segurança à população diante do que está vivendo. Porque para essa audiência chegar até aqui, significa que tem uma longa trajetória da comunidade se organizando, da comunidade questionando. Sandoval falou a nona, oitava, nona audiência que ele participa. Então, não é a primeira vez, não é que os assuntos estão sendo tratados aqui. Eu vou suspender por cinco minutos a audiência, cinco minutos, contem no relógio, no retorno, a gente vai ouvir. Os três últimos e vamos aos encaminhamentos finais. A reunião está suspeita. Os trabalhos estão reabertos, nós daremos continuidade aqui à escuta dos nossos últimos inscritos, depois fechamos aqui na mesa com os encaminhamentos. Quero chamar o Rafael Ribeiro Duda, que é presidente licenciado do Sindicato Metabase. Eu queria, Rafael, embora você está inscrito para falar, não é um convidado da mesa, mas me espantou, assim, um milhão e duzentos mil dólares de investimento. Se eu puder também nos dizer dos maravilhosos salários que são pagos aos trabalhadores, todos os direitos super respeitados, a jornada de trabalho que provavelmente está sendo proposta a vocês, a redução, redução da jornada com aumento do salário, peço contar um pouquinho, a terceirização, não deve ter nada terceirizado lá, inclusive, nenhum acidente entre terceirizados, se eu puder também contar um pouquinho da realidade dos trabalhadores lá, seria importante para a gente entender, além do ganho ambiental, o ganho trabalhista. Qual a palavra? Não, então, três minutinhos, Zabir. Vou tentar aqui ser o mais sintético possível. não, olha só, primeira coisa, eu sou o Duda, eu estou descompatibilizado do sindicato nesse momento, estou licenciado por causa das eleições de outubro, mas para além do debate mais concreto, ou seja, um debate que pelo menos eu tenho opinião que é a saída para a mineração, eu queria colocar alguns dados, porque para mim, pelo menos eu aprendi isso na minha militância, nas minhas lutas da minha vida, que para mim o critério da verdade é a prática. O papel aceita tudo, mas o critério é a prática. Para mim, o que vai ser realidade, ou o que está sendo prática da realidade, é que a gente pode tirar um critério de verdade nesse sentido. eu queria colocar alguns números para os companheiros saberem um pouco a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da mineração e um minuto eu estou querendo ver o que eu acho que é importante. Primeira coisa, está nos relatórios da própria CSN, vou te falar qual é o relatório, formulário de referência da CSN. Em 2019, tinha 7.052 trabalhadores, 2020, 6.483. Eu não sei aqueles dados que eles colocaram que aumentaram os empregos. Isso não é realidade concreta. Bem, há quatro meses atrás, aqui é de conhecimento público e notório que foi o maior ascenso de luta dos trabalhadores da mineração, da metalurgia da CSN. Aqui eu estou falando que foram os quase 6.500 trabalhadores de casa de pedra, mas os mais de 10.000 trabalhadores fizeram um processo de mobilização, paralisação, reivindicando sabe o que? Comida. Um salário que dê para comprar comida. Um trabalhador da CSN hoje, ele produz de geração de riqueza um milhão, peraí, é isso mesmo? Um milhão e trezentos mil reais. ele recebe menos de oitenta mil por ano. Isso quer dizer o seguinte, a CSN, essa geração de riqueza que ela oferece para você, os trabalhadores, para as comunidades, não chega a 3% do seu faturamento. E nós estamos falando aqui de trabalhadores que recebem mil trezentos, mil quatrocentos reais profissionais, passam fome, passam vergonha no supermercado. E isso aconteceu quatro meses atrás. Impressionante que a CSN, a prática que ela tem com as comunidades, com os governos, é a mesma prática que tem com seus trabalhadores, que querem aumentar a jornada de trabalho, fazendo pressão, assédio. É isso, está rolando lá, chamando trabalhador um por um e na sala, com o seu gerente, falando, aqui, é vontade sua mudar o turno? Aumentar a jornada de trabalho? Essa é vontade, está fazendo isso, está fazendo na CSN. E a gente fala na cara, como a gente sempre falou. Agora, nós estamos falando aqui que essa expansão e todas as expansões que a CSN teve, porque ela sabe muito bem, desde 2012, que a barragem dela está estrangulada. não foi por causa de um processo de segurança, foi uma opção para continuar o empreendimento, porque senão não tinha empreendimento da CSN. Desde 2012, sabe do estrangulamento da barragem. E aí, o Sandoval, se ele quiser depois fechar, ele sabe exatamente. Porque, gente, olha, desde as privatizações, há mineração de conjunto. e essas audiências acontecem tanto aqui em Minas Gerais como aconteceu duas semanas em Volta Redonda, que são os mesmos problemas. Primeiro, é um aventureiro chefe dessa empresa. Benjamin Stembruch e sua família é o que fez a privatização. Não sei se os companheiros sabem. Ele que fez toda a privatização do setor mineral. Pelo menos articulou isso da privatização da Vale e da própria CSN. a títulos podres. Ganhou, mas liderou de como a mineração. Qual que é o grande elemento? E aqui, eu acho que tem a ver com a estratégia. Óbvio que é importante as audiências. Mas qual que é o grande elemento? Gente, a gente produz toda a riqueza. Ela não fica. A expansão, para mim, está mais clara do que nunca e não só para mim, para os trabalhadores em geral, que ela serve somente a CSN. É isso. Três CSNs em um ano, só ano passado. A mesma coisa foi com a Vale. Se a gente não tomar a mineração com o controle dos trabalhadores das comunidades, vai ser toda vez que aqui não é acidente, viu, Sanches? É crime. O que aconteceu nas barragens da Vale e que pode acontecer com vocês ali, eu não estou preocupado centralmente qual os relatórios se é seguro ou não. Ali podia ser de aço aquela barragem. Esse não é, porque não tem um controle social sobre isso e sobre essa riqueza e não só isso, sobre a segurança das comunidades. É isso, olha, quer saber como que vive a população sem dinheiro, emprego subempregado e às vezes Sábio Sandoval não consegue trabalhador CSN. De fato, às vezes não consegue mesmo não. Pagando do jeito que está pagando. Explorando do jeito que está explorando. Esse é o debate. O concreto é isso, é uma riqueza enorme que geram que não tem para as comunidades e, numa boa, não tem diálogo. Não tem diálogo. Vocês estão vendo, até agora não respondeu porque recorreu nas ações. Obrigada, Rafael. Eu quero chamar a Natália Coimbra, moradora de Congonhas. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todo mundo da audiência, o pessoal que está fazendo a organização dessa audiência. Primeiramente, eu estou muito... A gente está sem esperança. Nós, brasileiros, no atual contexto que a gente vive, é desesperançoso. e eu sou de Congonha, sou nascida, criada lá. Meu pai também, a minha família, por parte do meu pai também, veio toda de casa de pedra. Então, eles contam com aquele afeto, aquele vínculo que eles tinham com aquelas terras que hoje não existem mais. Então, a mineração veio, o desenvolvimento veio, e o que ficou? E aí, como a gente está aqui fazendo um debate, eu também vou concordar e discordar com várias coisas, foi colocado aqui o legado da mineração colonial. Então, o aleijadinho, o barroco, de fato, são coisas a serem prestigiadas e valorizadas, mas lembrar a custo de que aconteceu isso. Então, por exemplo, o período colonial, Brasil colônia, extração de minério, garimpo, foi pessoas escravizadas da África, destruição dos corpos, das mentes, das almas, é completa desterritorialização de onde aquelas pessoas vieram. Então, tem um legado artístico, mas também tem muito sofrimento, a escravidão. Foi um contexto horrível. E qual que é o legado da mineração daqui para frente? Há mais de 300 anos dessa atividade. Olha, a gente está aí, veja a situação de Congonhas. Congonhas é a cidade que acho que só perde para a Conceição do Mato Dentro, dentro do território de Minas, que tem o arrecada, é o segundo maior royalties, né? Então, veja a situação de Congonhas, veja aquela poeira, veja o desemprego, veja a situação das escolas, já está claro e evidente que esse discurso de emprego e renda é balela. Essa greve aí que foi para a Volta Redonda, foi para o Porto, balela, não traz envolvimento, não traz renda, isso é balela. Lá nessa mobilização, eu conversei como trabalhador falando que realmente estava ganhando seus R$ 1.300 e que um dia, na verdade, foi até um supervisor que veio falar isso comigo, que ele teve que ligar para o encarregado dele, que não veio trabalhar no sábado, porque compensava ele trabalhar de bico, pintando, construindo, do que ganhar o que ele ganhava no dia na CSN. Então, assim, acabou aquela coisa de ter orgulho de trabalhar naquela empresa, está todo mundo puto, olha a situação do Brasil, a cesta básica está a R$ 600, conto, quem ganha R$ 1.300 e paga o aluguel de R$ 500, quem tem família, quem tem filhos, enfim, esse discurso aí, não existe, a mineração, a CSN, como um todo, a Vale, as empresas mineradoras, eles são cínicos, é um discurso cínico, chegar, mostrar esse juri de esquerda aí, pode mostrar por A mais B que vai aumentar a produção e não vai gastar mais água, sabe, eles podem provar isso estatisticamente, não sei como é que eles conseguem essa matemática, mas a prova que a gente vê na cidade, não é isso que acontece, não é isso que acontece, mineração não traz desenvolvimento, mineração traz o crescimento, o desenvolvimento do subdesenvolvimento, é o crescimento do subdesenvolvimento, isso de ontem, do garimpo, do minério de ferro, pode ter que tecnologia que for, sabe, não é, não traz desenvolvimento, isso é fato. Pensando também nessa questão do legado, eu acho que o legado da mineração, a gente tem lá em Congonhas museus lindíssimos, museu da imagem, da memória, a gente vê as coisas lá, apesar de que ao mesmo tempo temos um museu lá em Belo Vale dos Escravos, então assim, são duas coisas, são duas faces da mesma moeda, mas assim, hoje em dia, nesse contexto que a mineração está dentro do mercado, no mercado global, então as nossas vidas são o valor da nossa água colocado lá nas bolsas de valores, se tem perda humana, vamos botar um limite aqui de tantos mil para perda humana, então assim, tudo é matematizável, já está terminando o meu tempo aqui, mas só pensar em uns encaminhamentos ou uns pontos de dúvidas que eu realmente tenho, a questão dos royalties da mineração, a gente não sabe para onde que vai esse dinheiro, eu já assisti uma audiência aí, foi na época da pandemia, se não me engano, foi movida pelos deputados federais, não lembro quais, enfim, que estava evidente que a gente não sabe o fluxo, a transparência desses recursos da mineração, dos royalties que vai para Congonha, sendo que é uma das maiores de Minas, então está aí o Ministério Público, está aí o representante da Prefeitura, para onde que, qual que é o caminho que esse dinheiro faz, está indo para onde, né? Aí outra coisa, eu queria até falar diretamente com a deputada, essa questão do licenciamento ambiental fragmentado, pelo visto, vocês já estão, estão iniciando essa discussão, né? E essa lógica aí de fragmentação, uma etapa aqui, outra ali, não é um estudo ambiental completo, né? E o outro, e mais do que isso, né? O estudo ambiental é patrocinado por quem? Quem que vai lá numa empresa de consultoria ambiental e paga a grana lá, as empresas, já teve estudo ambiental em Conceição do Mato Dentro que não consideraram uma comunidade que estava lá. E no dia que foi aprovada a expansão do empreendimento, a pobre coitada da moradora chorando aqui na audiência e foi aprovada. Eu pergunto como é que vocês conseguem dormir, sinceramente. E aí vem com esse cursinho de desenvolvimento sustentável, e tal, isso é bala, ele é cínico, é muito cínico. E aí, bom, só para finalizar, essa questão do licenciamento é como é que a gente propõe licenciamento participativo, independente, né? Tinha que ser assim, uai. A cidade vai resolver se quer, se o dinheiro vai fazer o que com esse dinheiro, tem que estar, tem que ser participativo, não é a empresa chegar e pagar o estudo e é claro que vai ser aprovado tudo. Olha só Belo Horizonte, o movimento que teve aqui contra a Serra do Curral não bastou o brado das pessoas e foi aprovado. Está errado isso. Não tem que ser empresa pagar os licenciamentos, não. Então, pensar em uma alternativa por parte da sociedade civil organizada, Ministério Público e Itacará, para fazer um contraponto científico dessas balelas aí que falam que de 33 passar para 108 não vai ter impacto, não vai aumentar o uso de água. Pelo amor de Deus. Obrigada. Vou chamar agora a Marjorie Cristina da Associação Comunitária Vida Nova. Primeiro, boa tarde, já estamos de tarde já. Fiquei pensando, porque falar já foi dito tanta coisa, concordo com tanta coisa que já foi dita aqui, então resolvi trazer algum ponto que é novo, recente, assim, Congonhos, que é sobre o plano municipal de segurança de barragem. Eu fico refletindo a respeito disso, porque se a gente tira a nossa memória, se a gente... Pensa vocês agora, se vocês estão sem memória, provavelmente vocês também não vão saber qual é mais a sua identidade, quem é você. A gente se perde, a gente não sabe quem a gente é mais quando a gente não tem memória. Então, quando a gente fala de um plano municipal de segurança de barragem, que é pago pelas mineradoras, e que chega à conclusão que a segurança da barragem é resolvida só arredando a população que está no centro da cidade, em grande parte da extensão da cidade, para os cantos, que são 84 pontos de encontro, a gente fala também que a gente pode tirar a história e a memória e a identidade de uma cidade inteira. A gente aceitar que é permitido, no caso, passar uma gama de lama, tantas toneladas de lama dentro de uma cidade toda, a gente está permitindo que a gente esqueça quem que é aquela cidade, qual que é a história daquela cidade. Porque quando eu vou, quando eu passo pela escola Maria Augusta Monteiro, quando eu passo pela Lamartine, quando eu vou nesses espaços, eu lembro de quando eu estudei lá, eu lembro de qual, como é que foi quando eu passei no quarteirão, que eu fui no quarteirão em que eu vi os espaços que eu conversei com meus amigos, e é isso que cria a minha identidade. Esses espaços, esses locais, essas instituições que estão dentro da cidade, elas também criam a identidade da cidade, elas também criam a identidade das pessoas que estão vivendo ali. Não é só arredar a população que vive no meio da mineração, que vive no meio da cidade e colocar nos cantos. É ter, de fato, uma segurança de barragem que garanta que essa população, que a nossa história, que a nossa instituição, que os nossos espaços públicos que estão dentro da cidade, não sejam destroçados, não sejam violentados, não sejam perdidos, né, com toda a barragem. Outra coisa que eu queria, isso também fala sobre afeto, fala sobre história, fala sobre identidade, fala sobre a memória das pessoas que são de Congonhas, fala sobre a identidade de Congonhas. E outra coisa que eu tenho dúvida, também que não foi falado aqui, é a respeito do ouro, do diamante, dos metais preciosos, porque é uma empresa de mineração. E essa empresa de mineração, ela minera, o minério leva para fora, mas como que fica a situação do ouro, dos diamantes, de todos os metais preciosos que estão lá no solo, junto com a mineração, e que não são devolvidos, eu não escuto a respeito de pagar algum tipo de imposto sobre esses minerais que são retirados do nosso solo. É só isso, muito obrigada. Obrigada. Nós vamos ouvir agora a nossa penúltima inscrita, Ana Gabriela Dutra, que é da Ana Gabriela, secretária de Junta de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Prefeitura Municipal de Congonhas. Depois, Juscelia Andrioli e nós finalizamos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Beatriz, no qual cumprimento todos os membros da mesa. Boa tarde a todos os cidadãos aqui presentes de Congonhas. Observei a fala de todos e não poderia deixar de contribuir um pouquinho diante de tantos assuntos pautados. eu vou falar um pouquinho sobre a questão da emissão de material particular da poeira, que é uma dor de Congonhas há muitos anos. E o Marcelo, nosso secretário, falou um pouquinho do controle ambiental municipal. Minha fala vai ser bem breve, mas para trazer uma tranquilidade do plano de ação que estamos construindo desde o ano passado. O controle ambiental municipal, ele foi criado por um processo administrativo dentro do município de Congonhas, trazendo um diagnóstico até muito semelhante com o que o Domingos trouxe da qualidade do ar desde a instalação das estações de monitoramento. Pegando todas as mineradoras, Vale, CSN, Gerdau, Ferro Mais, para a gente poder ver a dimensão da emissão desse material particulado. E depois desse diagnóstico, nós em contato com a FEAM, com a GESSAR, principalmente a Priscila, a Alice, nós apresentamos o diagnóstico, eles também apresentaram o diagnóstico para nós, e nós começamos a chamar todas as mineradoras para as reuniões. A gente começou num ponto de bairro, porque às vezes a gente percebe que as condicionantes impostas nos licenciamentos ambientais, elas não chegam até a comunidade. Então, nós temos a aspersão dentro das minas, nós temos a questão de uso de polímero, mas ainda assim, com a velocidade de vento, mudança de direção de vento, esse impacto chega até a comunidade. Então, nós fizemos o primeiro bairro que foi Lobo Leite. Nós apresentamos o diagnóstico de Lobo Leite, conversamos com todas as empresas ali presentes, junto com a FEAM, um representante da comunidade, polícia ambiental, polícia rodoviária, para poder construir um plano de ação naquele local, que foi o primeiro em Lobo Leite. As empresas se organizaram e construíram um consórcio onde várias ações são pontuais ao bairro Lobo Leite, que a gente está estudando a dimensão dessas ações na redução desse impacto na estação de monitoramento. A mesma coisa foi feita no Pires, onde a CSN também foi convidada, assim como todas as outras mineradoras, para a gente fazer o mesmo trabalho lá no Pires. Qual o ponto que a gente está agora? A gente até conversou com o doutor Vinícius há 15 dias atrás, conversando, atualizando sobre esse trabalho e, além disso, hoje a nossa fase é uma próxima reunião dia 1º de setembro com todas as empresas, junto com o doutor Vinícius, para a gente pautar o plano de ação. Cada empresa apresentou para nós o plano de ação, inclusive solicitado pela FEA e por nós emergencial em caso de nuvem de poeira e também em questão de período de seca, porque a gente sabe que no período de seca nós não podemos ter as mesmas condicionantes que estão no período úmido. O Domingos falou muito da questão da ciência. Nós precisamos da ciência em Congonhas. Até nessa sexta-feira a gente vai fazer um cadastramento das instituições, as universidades, as instituições públicas e privadas para a gente ter uma mesa redonda e uma construção de um plano de ação usando as melhores tecnologias para o município de Congonhas. Então, assim, me chama a atenção o panfleto hoje que foi entregue quando fala não somos contra a mineração, mas queremos o desenvolvimento com proteção ao meio ambiente e respeito à comunidade. E é isso que a gente vem buscando com esse controle ambiental municipal. Então, aqui um convite que a gente já fez para a CSN como fizemos a todas as mineradoras que a gente realmente tem esse olhar nesse plano de ação de mudar a história de Congonhas que a gente espera daqui a alguns anos a gente voltar aqui numa audiência pública e ensinar a outros municípios porque no Canadá e em outros países é possível fazer a mineração de uma forma sustentável. obrigada a todos. Obrigada. Nosso último inscrito Jocely Andrioli da Coordenação Nacional do MAB. Boa tarde a todos e todas atingidos atingidas todas as autoridades parabéns Beatriz Serqueira pelo excelente trabalho em defesa dos atingidos e atingidas em Minas Gerais mas especialmente também no nosso meio ambiente que chega ao interesse de toda a nação brasileira toda a nação mineira. Parabéns Padre Claret doutor Vinícius Sandoval todos que aqui falaram em defesa do meio ambiente o senhor que eu esqueci companheiro aqui também trouxe dados domingos domingos trouxe dados muito importante já somos atingidos o conceito que o MAB defende não é quando rompe a barragem ou quando se constrói uma barragem é quando uma obra dessa põe ameaça à população ou traz problemas ao desenvolvimento do local já somos atingidos esse é o conceito inclusive que está na política estadual construídas aqui com muitas mãos com a ajuda da Beatriz Serqueira também nessa casa importante dizer ao povo mineiro que está assistindo a TV Assembleia nesse momento também não é só Congonhas Congonhas pode pagar o preço com as vidas diretamente daquela população que não vai ter tempo de escapar se acaso romper a barragem e a empresa aqui não pode garantir essa segurança porque ela não é existente em materialidade nós vivemos dois crimes da Vale e da BHP lá em Mariana em Brumadinho que estava testado por laudo que estava garantido a segurança e o que aconteceu na prática as pessoas foram massacradas então não tem como garantir a segurança lá em Congonhas não tem por vários motivos nem se a empresa quisesse então a melhor saída é acabar com aquela barragem até aquela barragem não ser exterminada do mapa vamos ter o risco eminente porque ninguém mais tem controle as mudanças climáticas estão aí para mostrar isso que foi as enchentes desse ano e aí vão dar a culpa no São Pedro que mandou a água mas não é São Pedro as mudanças climáticas é uma intervenção do homem especialmente as multinacionais como o CSN Vale e outras mais mas não basta só isso há questão também dos abalos sismos quem garante que a sismologia vai se comportar adequadamente como histórico a gente tem visto que tem novos fatores na natureza e isso pode levar ao rompimento da barragem rompimento pelo fato da natureza não porque existe lá uma barragem que provoca problema à população então isso é um absurdo precisa ter uma solução urgente necessária a justiça na primeira ação judicial tenta atender a esse pedido de retirar as pessoas seria a medida mais urgente agora até o descomissionamento da barragem a empresa com a maior cara de pau recorre e está lá enrolado ameaçando a vida do povo nesse momento esperamos que segunda instância do judiciário tenha juízo e consiga de fato referendar a primeira decisão judicial que dá o direito as pessoas saírem a se protegerem porque a empresa não protegerá a vida das pessoas não porque o interesse maior é o lucro acima de tudo e de todos é assim que funcionam as multinacionais é assim que funcionam essas empresas só o dia que nós povo brasileiro conseguir reestatizar essas empresas e ter o controle público e principalmente o controle popular sobre essas empresas é que talvez um dia nós voltaremos a ter segurança em nosso país além da soberania tão desejada e sonhada por todos e todas nós dizer que o rompimento da barragem de Congonhas prejudica toda a bacia do Rio Paraupeba especialmente a região metropolitana de Belo Horizonte que 40% da água provém do Rio Paraupeba e isso está ameaça a nova captação que está sendo feita a partir de Brumadinho corre risco novamente se romper Congonhas inclusive Brumadinho a ser enterrado novamente por lama do que acontecerá aqui em cima na bacia do Rio Paraupeba dizer que não só com um possível cenário de rompimento da barragem seremos atingidos já estamos atingidos nas últimas cheias com certeza se tivesse medição da quantidade de lama provinda de rejeito de minério da CSN da Vale que está acima que já desceu o rio abaixo está contaminando e não tem nenhum estudo que comprova essa contaminação hoje inclusive as empresas não tem nexo causal mas o problema prático está lá na bacia hidrográfica já as pessoas contaminadas cada vez mais com doenças por metais pesados na saúde das pessoas interferindo diretamente então precisa ter políticas que tomem providências urgentes e necessárias contamos com a Assembleia Legislativa nós precisamos apertar os marcos legais em proteção ambiental em proteção do povo atingido porque as empresas estão a solta aqui no estado de Minas Gerais fazendo o que bem entende é nisso que a companheira falou no nome do desenvolvimento que nunca chega de um progresso que nunca chega de um emprego que é precário mentiroso hoje a fruta do açaí que é lá da Amazônia gera mais emprego em Minas Gerais que a mineração isso ninguém fala então precisamos de mineração oxalá vamos estudar melhor e vamos ver que a mineração não está a serviço do povo brasileiro muito menos a serviço do povo mineiro pelo contrário tem escravizado nosso povo destruído nosso ambiente e matado nosso povo essa é a realidade da mineração em Minas Gerais precisa ser mudada e as próximas eleições é uma grande oportunidade oxalá Beatriz que tu seja reeleita e com muito mais voto que fez na primeira vez porque você merece ser reconhecida pelos atingidos e atingidas vou voltar para a mesa agora eu pergunto se algum convidado tem algum encaminhamento para propor nós vamos só ver os encaminhamentos eu pergunto a CSN se quer ainda fazer algum esclarecimento que possa ter ficado pendente na avaliação de vocês em relação ao projeto as informações técnicas que nós somos propostos a passar foram passadas nós faremos o seguinte os demais questionamentos feitos por mim e pelos participantes nós vamos transformar em requerimento encaminhando a companhia para que os para que os esclarecimentos sejam feitos à comissão de administração pública da Assembleia bem? claro como sempre à disposição obrigado o Sandoval tem um encaminhamento e nós encerraremos então depois que o Juscelino invocou o São Pedro para justificar os problemas das barragens a gente tem que lembrar que amanhã hoje é 23 amanhã de São Bartolomeu que é o senhor dos ventos senhor dos ventos é o dia que é tido no Brasil como o dia que mais venta no ano e a gente ouve às vezes falar de evento extremo evento extremo evento extremo evento extremo é decapiar o solo porque o mesmo vento que passa em Barbacena em Ubar em Lavras Viçosa passa em Congonhas e passa em Itabira em Congonhas e Itabira arranca poeira e suja a casa de todo mundo porque lá tem área desnuda aberta então está faltando sim a avaliação ambiental dessas empresas para ver o que está acontecendo como é que cresce cresce aumenta aumenta então o encaminhamento deputado que eu quero propor é o seguinte baseado na fala do nosso conselheiro Tobias que ele disse que a CSN tem um processo de revalidação da licença de operação em andamento ele está tramitando na SEMAD até peguei o número dele certinho com a Ana eu vou passar para a assessoria acho que o mais interessante que a gente tem aqui hoje é obter da SEMAD oficialmente um relatório em cima de como está sendo conduzido esse processo e a avaliação de desempenho ambiental de forma inteligível para a população para que isso chegue para a população como é que está revalidando a licença por mais não sei se 10 ou 8 anos de uma empresa que hoje não está dando conta de manter poeira água essa coisa toda sob controle sim eu só queria pontuar aqui também deputada sobre o relatório que a FIAN apresentou lá em Congonhas o Domingos fez esse belíssimo monitoramento e a FIAN já tinha apresentado um relatório antes que é de um período maior com um menor nível de detalhamento o resumo do relatório desde que começou o monitorar só piora só piora 2018 mas com a nova expansão vai ter ganho ambiental você pode ficar tranquilo esperamos em Deus e finalizando com o negócio do processo da barragem é só informando que tramita um recurso aqui em segunda instância como o promotor falou doutor Vinícius falou mas há um recurso especial também tramitando em Brasília no STJ que a CSN está pedindo a suspensão de uma multa por litigância de má fé está escrito isso foi eu que inventei está escrito isso lá no parecer do MPF e esse processo ainda não foi julgado litigância de má fé para quem não sabe é usada a justiça com maldade com má fé com desonestidade poderia assim dizer isso está escrito lá no relatório do MPF bem nós faremos esses encaminhamentos além das discussões feitas nessa audiência que a companhia siderúrgica nacional não nos esclareceu e daremos sequência às discussões eu sei que para a população às vezes é cansativo participar de tantas audiências mas a questão é que cansar você é uma estratégia das mineradoras eu acompanho pautas de mineradora em muitos territórios então é uma estratégia porque cansando você se desarticula você para de mobilizar aí eles fazem as reuniões foi dito aqui que tem reunião com o comitê da comunidade mas aqui ó tem tem comitê de comunidade então eles fazem processos para que vocês cansem é exaustivo é adoecedor e desistam mas quero dizer a vocês que aqui na Assembleia Legislativa o nosso mandato não se cansa permanecerá fazendo a luta e o enfrentamento a essa forma de pensar Minas Gerais com a mineração acima da vida pelo tempo que for necessário até que a vida esteja acima de qualquer empreendimento minerário então muito obrigado pela presença de todos desejo um bom retorno né a todos que pegaram estrada aí agradecer todos os convidados convidadas que estiveram conosco colocar aí nosso trabalho também à disposição da Prefeitura Municipal de Congonhas para as discussões necessárias e também junto ao Ministério Público muito obrigada ao MAB também pela presença ao Governo do Estado cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convidadas e convidados do público presente determina a laboratura da ATA e encerra os trabalhos um bom retorno para todo mundo bem